Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com um cabelão muito mais bacana do que o meu e do que o seu, né? Bacanaço, assim, parece um... Messiânico, né? Um negócio... Parece um profeta. Não, imagina ele em cima de uma montanha, o vento batendo, ele com cajado... O único aqui que não tem o cabelo bacana é você. O Nenio tem o cabelo bacana e eu também. E a Fabi também. É verdade. Só você aqui. Temos um ponto aí. Cabelo do Paquito parece aqueles de comercial de shampoo, né? É, verdade. Vamos livre. Cara, às vezes cai uns aqui... Você falou que ia trocar o penteado, que ia fazer trança. Vamos fazer a trança agora. Esse ano, então, vai rolar. Logo mais. Vai rolar. Já tá marcado o dia, já. Vai rolar as tranças, então. Vou chegar aqui de trançado. Cara, fechou. Fechou. E ainda vou fazer que nem o cara, aquele cara do Game of Thrones, que ficou com as tranças meio grisadas. Nossa, cara. Você vai ver, vai ficar bacana. Fechou. Ô, Leni, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa, desse começo de ano maravilhoso? Bom, como é uma live especial, né? A gente vai dedicar para os nossos seguidores especiais, os nossos membros, né? Então, é o Mike Baguncinha, o Naldo Bene e você que tá aí no grupo do Telegram também, faz parte dessa turma. Então, você manda o seu comentário, a sua pergunta, que a gente já joga primeiro na fila. Direto. Direto. Se tiver alguém no chat e quiser mandar também, pode mandar, mas a gente vai colocar na fila, né? Tá bom. O Paquito tá falando para eu arrumar meu cabelo aqui. É verdade. Sério? Tá zoado? Agora tá bom? Obrigado, Paquito. E antes de falar com o meu amigo Caio, o Fábio que tá sempre aqui com a gente, quero falar com vocês que estão aí em casa, do nosso patrocinador que esteve o ano passado inteiro com a gente e tá de novo em 2024, não é isso? Sim. Então, vamos lá. Terráqueos, estamos no verãozão e o calor tá forte e as roupas da Insider são perfeitas para esse clima de calor que você se sente fresquinho e bem ventilado. Não fica com CC de suor e a evaporação de suor é mega rápido, né? Insider tem um tecido levinho, respirável, com tecnologia anti-odor e anti-bacteriana. Perfeito para você se sentir confortável mesmo nos dias em que o sol tá rachando como hoje foi, né? Cara, hoje foi demais. Hoje foi incrível. Eu trouxe o ar-condicionado do meu carro e aí, bicho, eu falei, eu vou chegar todo suado. Depois eu quero que o Caio faça uma oração para o cara que inventou o ar-condicionado, ele merece as nossas orações. Porque é um cara que ajuda a gente, né? Até hoje. E se não fosse a Insider, eu ia chegar aqui com a pizzona, assim. Exatamente, aquela pizzona, né? Com a lindão aqui. E é claro que tem cupom também para ser usado em toda a loja da Insider. O cupom INTELIGÊNCIA12 que dá 12% de desconto em todo o site, não é isso? Exato. Então aproveita o link que tá na descrição e o QR Code na tela, não é? Isso. Tem presente para o Caio? Tem presente para o Caio. Então aqui, ó. Opa! Olha aqui, ó. Ó, meu querido. Um conjuntinho básico aí. Rapaz, eu tô me vestindo de Insider. É, exato. Que coisa boa. Depois você fala pra gente. Ah, o quê? É. Aqui, meu Deus. Se gostou, se serviu. Não, eu já tenho certeza, porque eu já tô usando as coisas da Insider. E quanto mais eu venho aqui, mais Insider eu me torno. É, tá fazendo um guarda-roupa aí, que nem eu, né? É, tô, tô. Olha só. Insiderizado. Cara, tem tudo aqui. É, cuequinha. Tem cueca. O pastor usa cueca também? Ah, tem que usar, né? O pastor, especialmente, precisa usar cueca. Aquelas coisas, né? Será que é uma pessoa... Porque o pessoal fica falando o Papa usa cueca embaixo da batina? É uma dúvida, né? É uma dúvida, né? Solta gases, por exemplo? A dúvida. Claro, ele é o ser humano. Em maior quantidade. É. Exatamente. Obrigado, Caio. Mais uma vez de estar aqui. Caio. É uma honra. Hoje vamos falar principalmente sobre oração, né? A oração, ela... A gente poderia tentar reduzir e explicar o que é a oração como. Ela é um caminho, é um jeito de conversar com Deus. O que é a oração? A oração é... Por que ela é tão poderosa e por que Jesus falou tanto sobre oração? Ela é profundamente poderosa porque ela é transcendente. Eu estou conversando aqui com você e essa nossa conversa tem um certo poder. Tem já, né? Já tem. Qualquer conversa. Qualquer conversa. Qualquer palavra que eu profiro, eu estou colocando para fora algum poder. Como diz o livro de Provérbios, as palavras da gente são medicina para o corpo. É mesmo. Ou são doença para o corpo e para a alma. Eu acredito nisso. De modo que você pode matar o jardim inteiro com palavras ruins, tanto quanto você com as suas palavras faz a vida brotar, brotar do chão da terra, brotar na alma das pessoas. Palavra não é brincadeira. Eu vejo as pessoas proliferando palavras em todas as direções sem a menor consciência do significado nefasto ou maravilhoso do significado das palavras. É tão forte que Jesus disse que de toda palavra frívola que sair da boca do ser humano, dessa palavra a gente presta contas no dia do juízo. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 3 da epístola dele, diz algo dessa natureza. Diz que não há nada mais letal na realidade humana do que a língua. Ele não está falando do órgãozinho batendo entre os dentes. É do que, como simbolização do que ela verbaliza e expressa. Por que é tão poderoso assim? Porque também tem o verbo, o verbo. Eu sou o verbo. Deus criou tudo pela palavra. A palavra não é só a vocalização. Ela é também, antes de ser a vocalização, é o meu pensamento. Exato. Ela é a transformação do que eu estou aqui pensando. É a minha intenção. Ela apenas expressa o meu espírito. É por isso também que o apóstolo Paulo diz aos efésios, Quando ele está falando de gritaria, ele não está falando de falar alto. Ele está falando daquela gritaria que decorre do derrame de ira, de ódio, de raiva, de comunicação envenenada, perversa, degradante, destrutiva da gente contra o próximo. Por outro lado, as palavras têm esse poder abençoador sobre a vida dos outros. Transformador. Transformador. A gente lê nos evangelhos, Jesus lá, cerca de Jesus, dizendo E ele, meramente pela palavra, curava os doentes e expulsava os demônios. Meramente pela palavra. Um leproso chega para ele e todo mundo correu, né? Porque o leproso no primeiro século e antes do primeiro século... Não tinha cura, né? E até há pouco tempo atrás eram pessoas das quais todos fugiam, se evadiam. E era contagioso. E naqueles dias de Jesus, além do contágio, que ninguém sabia explicar a razão cientificamente falando, ele era considerado um ente amaldiçoado. Então, quando o leproso chegou e todo mundo correu, Jesus se aproximou e ele falou de longe, Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Aí Jesus não se satisfez com isso. O texto de Lucas diz que Jesus foi e patolou a mão no meio das chagas do cara, no meio do peito, cheio de pus e de ferida, e falou, tocando, eu quero, fica limpo. E o homem ficou purificado na mesma hora. Agora, Jesus não precisava nem tocar. Lá em Marcos 6, quando ele foi a Nazaré, a cidade onde ele foi criado, se diz que ele ficou admirado da incredulidade deles, porque ele mesmo, Jesus, disse que ninguém é profeta na sua própria terra, nem entre os da sua própria casa, que são os que mais descreem de você, são os mais familiarizados com você, que dizem, ah, supostamente a gente cresceu junto, porque que ele está dotado de uma coisa diferente de mim. E aí a inveja toma conta, todos os sentimentos ruins afloram, e o cara blinda o coração e não enxerga a graça de Deus bem presente na vida dele. Então, lá em Nazaré, o texto de Marcos, capítulo 6, diz que Jesus se admirou da incredulidade deles, porque entre eles não pôde curar muitos enfermos, senão alguns poucos, impondo-lhes as mãos. Ou seja, teve que fazer uma transferência de poder corpo a corpo, mão, cabeça, vazar aquilo ali. Em outros lugares, na maioria dos lugares, ele só falava. Tem uma mulher que só de tocar na roupa dele, ele falou que sentiu poder saindo de mim. Ele está cercado de gente, pegando nele, pegando nele para todo lado, encafar na um, e de repente ele para e diz, quem me tocou? Aí Pedro disse, o que é isso? Todo mundo está pegando em ti. Aí ele disse, não, alguém me tocou diferente. Todo mundo está me apalpando. Mas tem uma pessoa que me pegou com outra intenção, porque eu senti que de mim saiu poder. É maravilhoso. Ou como aquele centurião romano. Mandela fez a diferença entre as outras intenções de quem estava tocando. Porque ela sofria de menstruação crônica, e o que era uma coisa abominável para a mulher daquela época. O que é isso? Ela não conseguia parar. O fluxo era constante? Constante. Era um fluxo hemorrágico intermitente, absolutamente constante. Ela acaba morrendo disso. Ela já estava há 12 anos sangrando. Nossa. Ela ter sobrevivido aquilo tudo já era um milagre. E ela tinha gasto todos os bens dela com os médicos. Não tinha mais nada. E ela disse, eu ao menos venha por trás, escondida, para ninguém ver. Porque era uma vergonha. E ela não podia nem se aproximar dos outros, porque senão ela estava violando a lei de Moisés. Como impura? Como impura. E era uma violadora da lei de Moisés, se ela tocasse em alguém. Se alguém tocasse nela, já tinha que se purificar completamente. Se ela tocasse em alguém, era uma má intenção perversa. E ela sabia que Jesus podia curá-la, mas não tinha nem coragem de vir pela frente. Nem ousava fazer esse pedido. Então ela rastejou por trás, tremulamente, e pegou na ponta, na orla das vestes. E aí aconteceu essa maravilha. E Jesus vira-se para ela e diz, ó mulher, vai-te, a tua fé te curou, vai-te em paz. E a gente vê, por exemplo, aquele centurião romano, que vieram todos e disseram, olha, esse cara é bom, ele é centurião romano, e tal, está aqui entre nós, mas é um cara do bem. E ele tem um pedido a fazer, se tu puderes atender, atendas. E ele disse, é o meu servo que está doente na minha casa. Aí Jesus diz, eu irei curá-lo. Se dispõe a ir até a casa do cara. Aí o cara diz, não, não, não. Tu não precisas vir à minha casa, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Mas manda uma palavra. Porque se tu disseres uma palavra, eu conheço o significado das palavras, porque eu sou um homem que lida com a autoridade de palavras. Quando o meu superior me diz, faze isto, eu faço. Quando aqueles que são meus subalternos ouvem me dizer, façam isto, eles cumprem. Então, a partir da hierarquia militar, eu aprendi o significado do peso e da responsabilidade para com as palavras. Basta que tu digas uma palavra aqui e o meu servo ficará curado lá. Aí Jesus disse, olhou perplexo e disse, em verdade, em verdade, eu vos digo que em todo Israel, que era o povo que se jactava de ser monoteísta, de ser o único povo que sabia de Deus, em todo Israel, eu jamais encontrei alguém com uma fé igual a deste homem. Vai para a tua casa, o teu servo está curado. E aconteceu isso em outras ocasiões. E não teve uma ocasião que ele pergunta se a pessoa quer ser curada, a pessoa está querendo ser curada. É, em João 5, lá em Betéssia. Porque ele não vai curar uma pessoa que não queira ser curada e a pessoa tem que falar. Ele não obriga a cura em ninguém. Isso é maravilhoso. Então, é o paralítico de Betéssia. Como que é? O cara está lá há 38 anos. Quer dizer, uma vida inteira. Dez anos a menos do que você. Tem de idade. Tem 48. Então, 38 anos ali na beira do tanque de Betéssia, que era um amontoado de doentes, que criam que uma vez no ano as águas eram agitadas por um anjo. E quando as águas eram agitadas, o primeiro que se pusesse, caísse, se jogasse dentro da água, ficaria curado. Aí ele nunca conseguia, porque o cara era aleijado, ele saia ali querendo pular dentro da água, e o outro caía antes. Aí Jesus chega sabendo e conhecendo a condição dele, se aproxima do homem e pergunta, tu queres ser curado? Poxa, né? O cara fala, Jesus, oi! Ei, ei! E é a pergunta psicológica mais maravilhosa possível, porque ninguém é curado se luta contra a cura. Isso vale para tudo, né? Para tudo! Você quer que eu te ame? Porque a pessoa, às vezes, não quer seu amor. Você pode se blindar para qualquer bem nessa vida. Você quer que eu te cuide de você? Eu vou cuidar, mas você quer? Você aceita? É, você aceita. Você acolhe. Se você se fechar... O cara que está com problema de droga, se ele não quiser... Nem Deus entra. É, exato. Deus respeita teu livre-arbítrio. É muito bonito isso, porque... Você tem que desejar. É. E aí, o homem ouviu aquela pergunta de Jesus, tu queres ser curado? E aí, o texto diz lá em João, no capítulo 5, que o homem, ao ouvir aquela pergunta, ele olhou para Jesus e se viu curado. Ele se imaginou curado. Ele se enxergou curado. Aí, Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. Olha só como a pergunta, tu queres ser curado? Gerou no indivíduo uma reconstrução, um regênesis pessoal. Ele viu o mundo dele recomeçar. Um resetting total da vida. Ele se viu curado. Aí, Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. E o cara se botou em pé, saiu correndo e pulando. Foi uma coisa maravilhosa. Então, palavras, que foi o que você perguntou, tem um poder extraordinário, meramente, na troca humana. A gente está falando de palavras mudando para bem. E a maldição. Então, como é? Porque o que a gente pensa é assim, quanto mais a pessoa é conhecida, quanto mais a pessoa é visível, na teoria, tem mais gente desejando o mal para ela também. Como se blindar para isso? Porque, senão, é pior você ser mais conhecido, né? Porque tem mais gente desejando o teu mal. Teoricamente, seria, mas depende de quem você é. É. Porque, por exemplo, eu estou dizendo, desde os meus 18 anos de idade, que se a terra inteira se juntar para desejar o meu mal, cai tudo por terra, porque eu sou invulnerável, impenetrável. O meu escudo é inapravessável. Então, a palavra tem poder, mas... Mas depende de contra quem. Tem que encontrar uma vulnerabilidade do lado de lá e tem que encontrar um acoplamento, tem que encontrar um outro mal recíproco, plantado na mente, no coração do outro indivíduo. Porque se aquele contra quem você deseja o mal é uma pessoa que não deseja o mal de ninguém, é uma pessoa que ama. O escudo do amor é invencível. É uma pessoa que olha e que tem luz nos olhos, como Jesus diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Ele não está falando do globo ocular, ele está falando do olhar. O teu olhar, a tua projeção de olhar, de pensamento, a tua interpretação da vida, se é boa ou se é má, ela se é má vai fazer com que tudo à tua volta se torne treva. Mas se você tem um olhar bom, acerca das pessoas, você ilumina a vida dos outros, a sua e a dos outros. Foi o que Jesus diz, está lá em Mateus, do capítulo 5. Se a tua luz, a tua mente, o teu pensamento, o teu desejo é bom para com a vida, você se torna um farol da existência, fazendo bem a todo mundo. Por outro lado, se você tem essa perspectiva de interpretação amargurada, negativa, irada, não perdoadora, acumuladora de misérias no coração, invejosa, perniciosa em todas as suas interpretações, você é um ser não só tóxico. Essa semente vai germinar do mal. Você vai contagiando. É gente que você, em mim, não pega nada. Mas eu sei quem é a pessoa. Eu sinto quando elas chegam. É. Eu vejo quando elas se aproximam. Eu olho, e minha mulher também tem uma sensibilidade enorme, diz, meu Deus, essa pessoa está muito mal acompanhada. Nossa. Está muito agora. Eu tenho medo disso? Nenhum. Eu tenho a compaixão daquela pessoa, começo a orar por ela, pedir a Deus que a mude. Mas nós somos máquinas naturais de bem e de mal. É por isso que a Escritura diz que a gente não deve amaldiçoar ninguém. Ninguém. Em primeiro lugar, porque a maldição que eu profiro contra você é como um bumerangue. Maldição é desejar mal também. É desejar. É o mal dizer. É. Eu quero o quê? Tomara que ele vai acabar. É querer a coisa ruim caindo sobre o próprio. E às vezes a pessoa se amaldiçoa sem perceber. É um bumerangue. É. Não, não, não. Às vezes ela fala, eu não sei tal coisa, eu sou mesmo, meu fim é não sei o quê. A pessoa está se amaldiçoando. Tem gente que é uma maldição mal, uma maldição ambulante. Isso tem um poder maior até. Porque ela está declarando uma coisa sobre ela. Ela se auto-sabota em tudo que faz. Ela é o seu pior inimigo. Não tem nada mais horrível quando o cara consegue ser um inimigo de si mesmo pior do que a torcida organizada do planeta todo contra ele. O cara se torna pior para si mesmo do que qualquer ação do diabo contra ela. Não tem diabo pior para o ser humano do que esse sentir autodestrutivo do indivíduo contra si mesmo. E tem gente que faz isso com uma convicção horrorosa. São pessoas autotóxicas que se envenenam por inteiro e contaminam frequentemente toda a família. Contaminam aonde estão, porque não raramente os que estão à volta dela são totalmente indefesos. Não sabem se defender ou não têm a consciência daquilo ou daquele significado. E aí, meu Deus, o que acontece é que essas pessoas são como um cobalto ambulante. São seres que são césio, aberto, vazando contágio para todos os lados. Onde elas passam, se encontram pessoas igualmente vulneráveis ou abertas ou da mesma natureza ou com as acoplagens preparadas para o acolhimento da maldade ou gente medrosa, apavorada, porque essa é outra coisa. Um indivíduo que crê na maldição recebe a maldição. A pessoa que olha para a maldição com superstição e diz, ai, meu Deus, aí bate não sei o quê, fica com todos esses aparatos de defesa, sem saber, ele está validando o significado do desejo maligno do outro contra ele. Porque quem, de fato, está blindado contra isso passa despreocupado, tranquilo. Como diz lá o texto do livro de números no Velho Testamento, quando conta a história de um bruxo chamado Balaão, que foi contratado pelo rei de Moab, chamado Balaque, para maldiçoar o povo de Israel no deserto, e o cara foi trazido lá da Mesopotâmia. A função era jogar uma maldição. Uma maldição contra o povo, porque ia entrar na terra e eles iriam guerrear contra Israel, estavam com medo, já tinham visto as vitórias anteriores de Israel sob o comando de Moisés, e ele contratou esse cara para amaldiçoar o povo todo. E aí Deus disse, não amaldiçoa esse povo, porque eu abençoei, tu não vais amaldiçoar. E aí, ele não foi a primeira vez, mas depois, diante de tantas ofertas e benefícios financeiros e de bens, ele cedeu e foi. Mas chegou lá e em três ocasiões ele tentou amaldiçoar. de uma posição, quando ele foi amaldiçoar, o que saiu foi bênção. Aí o cara disse, poxa, eu te contratei para amaldiçoar e tu amaldiçoaste. Aí ele disse, não, daqui eu não consigo, eu estou vendo o povo inteiro, é gente demais. Aí ele foi mudando até que ele chegou num ponto em que dava para ver só uma nesga do povo. Aí, daqui quem sabe é o amaldiçoar, vendo só um fragmento do povo. Tentou amaldiçoar, mas não conseguiu. Aí ele disse, no meio da tentativa de maldição, ele disse, porque contra este povo não vale encantamento, porque o Senhor abençoou, quem amaldiçoará? Das, dos baldes deles, brotarão fontes de águas vivas. Significando dizer que onde não havia fonte, a bênção e a graça de Deus estava tão presente que até do balde brotariam fontes. E aí pronunciou uma bênção maravilhosa e linda que está lá no texto de Números. Isso no Velho Testamento. A cerca de Abraão se disse isso, abençoado seja aquele que te abençoe e amaldiçoado seja aquele que te amaldiçoe. Isso lá no primitivismo. A pessoa que amaldiçoa está trazendo para ela também uma coisa... Uma carga horrorosa. Porque você vê algumas pessoas realmente que fazem esse tipo de coisa constantemente e o final delas nunca é bonito. Não. Parece que elas vão sendo corroídas por dentro. Rapaz, olha, se maldição pegasse contra quem anda na luz, eu já tinha morrido há muitos anos atrás. porque milhares de pessoas por razões as mais diversas desejando mal. Já me desejaram mal, já me amaldiçoaram e ainda até o dia de hoje tem gente que me amaldiçoa. Eu durmo e passo tranquilo. Sei que eu irei no dia que o Senhor me chamar. Eu não penso nisso um único minuto. Já lidei com todo tipo de perversidade declarada, explicitada, não conseguem me levantar nem um pelo de arrepio no corpo. Quando a fé no Evangelho entrou em mim para valer, eu fiquei blindado de cima a baixo. Eu entro no inferno e saio sem medo de nada. Já lidei com todo tipo de casta espiritual maligna, possível e imaginável, com todas as legiões declaradas, malignas, possuindo pessoas, com gente vestida e não só vestida, possuída pelas piores coisas do mundo, me declarando mal. Eu nunca temi, porque a grande questão é você andar com o escudo da fé. Como Paulo diz, a fé é um escudo com o qual a gente apaga todos os dardos inflamados do maligno, de qualquer dimensão, natureza ou perspectiva. cai quebrado aqui. Se jogarem nas minhas costas, a glória do Senhor é a minha retaguarda. Eu não tenho, eu não me preocupo, eu não tenho medo de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma. Já entrei nos lugares mais horrorosos, onde ninguém entrava, já parei guerra de tráfico, no Rio de Janeiro com metralhadora para cá, chegar no meio e gritar paz seja neste lugar. Chega e parar tudo. E o que eu estou dizendo aqui, eu tenho milhares de testemunhas que andavam comigo para todo lado, isso tudo gravado. Fala com Caco Barcelos, fala com repórteres de onde você quiser, do Der Spiegel na Alemanha, da BBC de Londres, do Globo, fala com meu amigo Otávio Guedes, fala com qualquer um, nada disso aconteceu num cantinho escuro de algum lugar, foi público e notório para todo lado e todo mundo sabe que eu fui assim, sou assim e morrerei assim sem medo. Porque eu crie quando Jesus disse, e foi algo que ele repetiu com certa recorrência, não temas crer somente, não temas crer somente. E isso começou a ser praticado por mim, primeiro vendo na vida do meu pai, porque foi um homem que se converteu seis anos antes de mim, mas meu pai já se converteu anos-luz adiante de qualquer tempo ou perspectiva, parecia que ele tinha andado na intimidade de Jesus, ele se converteu como uma espécie de Paulo de Tarso, que viu a luz na porta de Damasco e no dia seguinte já era um outro cara, mais evoluído espiritualmente do que os apóstolos que tinham andado com Jesus três anos e seis meses. Foi algo gritante que todo mundo viu, assistiu, outra vez eu estou dizendo aqui publicamente para ser rebatido por quem quiser e não aparece uma única alma porque tudo que eu estou te dizendo é verdade. Então, eu já vi na vida dele antes de eu me converter, eu vi como aquele homem tinha se tornado uma coisa extraordinariamente de outro mundo e quando eu conheci o evangelho para mim e eu quis para mim por uma decisão de dizer não chega eu estava querendo morrer me matar de angústia de falta de sentido quando eu abri o coração para o evangelho porque eu lutei contra o evangelho eu lutei contra Cristo em mim a vida inteira eu não sabia o que o meu pai tinha feito comigo quando ele ainda era um agnóstico porque papai não nasceu crendo em nada ele era um agnóstico um cara muito culto um advogado extraordinário e que era um ser estilo Leonardo da Vinci ele ia de cálculo matemático a mecânica quântica a desenhos arquitetônicos um grande construtor um literato latinista um ser enciclopédico extraordinário não era por ser meu pai qualquer outra pessoa viva ainda como o Bernardo Cabral que foi o secretário da nossa constituição de 88 está vivo ainda com 90 e tantos anos e foi trabalhou com meu pai e meu pai a média do meu pai na faculdade de direito do Amazonas não foi batida até o dia de hoje papai se formou há 70 anos atrás já morreu mas meu pai quando se formou depois de 6 anos de faculdade de direito tirou 10 em todas as matérias durante os 6 anos e eles davam um anel simbólico naquele tempo para quem tinha maior média e o anel simbólico está lá na faculdade de direito de Manaus no Amazonas até o dia de hoje porque ninguém chegou e alcançou essa média até este dia e o Bernardo foi um dos caras que fez um curso lindo de direito e achou que o anel simbólico era dele e foi lá buscar o anel simbólico e disseram para ele não tem um cara aqui que é o doutor Caio Favica advoga e você sabe dele ninguém bateu e provavelmente ninguém bate essa média nunca mais na nossa história e continua lá até o dia de hoje ninguém bateu pois bem papai era um agnóstico e no dia que eu nasci qual a diferença do agnóstico e do ateu é que o ateu diz que tem certeza que Deus não existe o cara tem fé na não existência na não existência o agnóstico é aquele que o agnóstico eu não sei é agnóstico falta de gnose falta de conhecimento falta de conhecimento eu não sei é uma matéria que está para além de mim é algo que eu não alcanço eu não tenho certezas não vou fazer asseverações nem sim nem contra nem não de modo algum mas se não se manifestar a mim eu vou continuar andando do jeito que eu ando sem nenhum conhecimento a respeito de quem seja Deus e também sem nenhuma angústia a respeito de quem seja Deus e era assim que ele vivia mas no dia que eu nasci ele me pegou nas mãos eu sou o primogênito dele e eu só fiquei sabendo isso é muito linda dessa história eu só fiquei sabendo disso muito tempo depois ele me pegou e me levou para um canto do quarto da Santa Casa de Misericórdia de Manaus que era um prédio português belíssimo antiquíssimo e aí olhou para os céus e me ergueu e falou eu não sei se há Deus mas se houver um Deus eu ofereço eu ofereço esse meu filho ao Deus que porventura seja se houver Deus eu quero que esse meu filho seja um portador da palavra de Deus como luz para esse mundo e aí me botou de novo no berço e ficou quieto sabe quando que ele me contou isso? a vida correu rodou eu fiz todas as loucuras deste mundo depois ele se converteu e me segurou em oração e jejum ele e minha mãe nunca me contou essa história porque ele dizia ele tem que encontrar Deus por ele mesmo não vai ser por nenhum tipo de influência ou manipulação minha eu cheguei aqui a Cristo trazido pelas mãos invisíveis de Cristo Jesus ele vai encontrar genuinamente Deus porque Deus é Deus quando ele se converteu ele dizia isso em oração eu não vou dizer nada aí eu me converti no dia 18 de julho de 1973 ele me contou? não eu comecei a pregar no dia seguinte eu me converti no dia 18 e dia 19 eu comecei a pregar um ano depois eu estava na televisão pregando a convite do dono da Globo da Rede Amazônica de televisão doutor Felipe Down porque já tinha tanto hippie maluco e gente de Alaska e do chá do cogumelo e cannabis era brincadeira e tudo mais se convertendo comigo as centenas para todo lado que ele disse tem uma revolução acontecendo na cidade ele chamou meu pai eu soube Caio que o teu filho está aí pregando igual um profeta da antiguidade nas praças nas esquinas nas ruas e ele antes era só um comedor de tudo que a mulher briguento descia o cacete de todo mundo bom de jiu-jitsu batia quebrava hospitalizei um bocado de gente antes disso deixei gente em coma dias de surras feias que eu tinha dado nos caras e agora o sujeito está aí pregando cheio de amor e puro e santo o que aconteceu com ele aí meu pai disse eu vou trazer para você e indagar dele aí eu cheguei lá ele me perguntou eu contei o que tinha acontecido ele falou você não quer falar aqui na minha televisão eu te dou um horário todo domingo às seis e meia da tarde seis e meia às sete naquele tempo não havia rede Globo de televisão a Globo mandava a programação em intervalos de sete e sete horas ah é mas tinha aqueles blocos locais que eram até longos de duas três horas para que as televisões locais fizessem as suas programações autóctones e aí foi nessa que eu entrei de seis e meia às sete eu falava aos domingos aí foi um choque na cidade eu coagulei todo o sistema telefônico da cidade a companhia de telefonia me chamou aí disse olha você está criando um problema de convergência telefônica no centro da cidade porque eu dava um numerozinho bobo se você estiver precisando de ajuda querendo se suicidar fale comigo que eu te ajudo e começou a gente suicida para todo lado me procurando mas aí se desentocaram os angustiados deprimidos e suicidas de todos os lados eram milhares então eles instalaram um monte de telefones receptivos e eu treinei um grupo de pessoas com a ajuda do meu pai só para receber essas pessoas que ligavam e era telefone houve havia dias da gente receber oito mil dez mil telefonemas de gente angustiada e o pessoal orando com as pessoas e eu estava ali eu simplesmente cheguei eu não tinha plano para nada a não ser que não me atrapalhassem de pregar o que estava tomando conta da minha vida com toda alegria papai me contou o que ele tinha feito comigo quando eu nasci não aí os presbiterianos que era a igreja onde minha mãe tinha crescido meu pai agnóstico minha mãe presbiteriana começaram a dizer olha a cidade inteira te chama e te reconhece como pastor você prega nos rádios todos os dias escreve colunas nos jornais fala domingo na televisão todo mundo atrás de ti é uma loucura uma confusão era um burburinho que não parava foi um negócio louco que aconteceu parecia um negócio dos apóstolos do atos dos apóstolos o doutor russell ched que era um mestre professor de teologia e de línguas e grego aqui em são paulo foi a manaus a convite do meu pai e meu convite uns três anos depois da minha conversão quando ele chegou ele ficou hospedado na minha casa comigo e ele me disse olha cá eu nunca vi na vida nada parecido com o que está acontecendo aqui parece atos 19 foi o que aconteceu com a presença de paulo em éfeso durante três anos parece isso é um negócio louco que está acontecendo aqui é indizível você não percebe isso é desculpa doutor chery eu nem notei eu sou só uma pessoinha aqui fazendo o que eu amo eu não estou fazendo comparações de nada nem com coisa alguma mas papai calado aí os presbiterianos depois de insistirem insistirem para me ordenar eu tinha muito medo de aceitar ser institucionalizado pastor presbiteriano e o pessoal começar a querer botar rédea em mim e controlar a minha liberdade de ser e de pregar o evangelho até que depois de quase três anos dois anos e pouco eu falei tá bom mas eu não vou sair daqui tá cheio de gente eu passo o dia pregando no campus universitário na faculdade tinha um curso de psicologia inaugurando em Manaus naquele tempo em 74 e o professor que era um major do exército um homem moreno de olhos verdes bonito um cara lindo me convidou para eu ser estudado pela classe dele toda quarta-feira à noite para ser um guiniam peg um cobaia psicológico e aí eu fui lá para ser estudado e eles ficavam me bombardeando mas isso não será um condicionamento por causa disso por causa da tua mãe por causa de não sei o que todos os argumentos eu digo olha qualquer desses argumentos pode funcionar em qualquer sistema psicológico agora eu só posso falar de mim é que sobre mim nada disso incidiu e eu cheguei onde cheguei com vontade de morrer foi desistindo de tudo inclusive disso aí que eu cheguei àquele ponto de não retorno onde subitamente assustadoramente inexplicávelmente houve esse big bang explodindo de dentro do meu coração para fora para fora e eu já tinha sido batizado na infância na igreja católica e na igreja presbiteriana sem saber de nada tanto é que quando isso aconteceu eu falei chega de outros me batizarem eu corri para o meio da floresta e me batizei sozinho no engarapé me joguei para trás falei Jesus eu estou aqui na tua presença para o resto da minha vida na terra e para a eternidade e a única coisa que vai sair da minha boca é a tua palavra para o resto da minha vida e aí pronto aí eu saí dali correndo tinha deixado a minha moto a uns 5 km de distância na entrada da floresta aí encontrei de cara uma ex-namorada minha que vinha num cavalão grande com um amigo meu num outro cavalo e aí eles já me ofereceram uma mutuca de maconha seu caião não sei o que o meu apelido na cidade era poderoso caião por causa dos cacetes poderoso caião que é um apelido de jiu-jitsu também aí pois bem poderoso caião não está afim de uma mutuca não a gente faz um baseadão grosso eu falei olha cara nada contra mas aquele cara que batia em todo mundo que fazia isso isso e aquilo eu deixei morto no igarapé ali atrás não adianta nem correr porque vocês não vão encontrar ele já desapareceu esse que está aqui é outra pessoa vocês vão ter notícia no curso da existência de vocês sobre quem é essa nova pessoa que está aqui Deus abençoe vocês e tchau aí saiu a notícia na cidade toda que eu tinha enlouquecido tinha pirado e tal viram de tudo mas à medida em que a coerência da minha vida foi crescendo eles foram entrando em estado de perplexidade voltando aos presbiterianos e eu falei não vou sair daqui porque eu já estou comprometido com a cidade toda com todo mundo eu não tenho desculpa vou fazer o que um curso de teologia em São Paulo para ficar o que quatro anos lá fazendo masturbação teológica desculpem é tarde demais para mim eu não sou uma pessoa que se converteu dentro dos parâmetros convencionais da religião eu sou um marginal desse processo eu já vivi na marginalidade de tudo até aqui e é na marginalidade que eu vou continuar livre pregando o evangelho aí eles disseram mas não dá para a gente não ordenar você porque o governador vai inaugurar uma obra eles chamam o arcebispo o rabino e você e nenhum de nós então pelo menos deixa a gente ordenar para você ir com uma certa categorização religiosa fazer isso ai meu Deus religiosa era uma palavra que me dava um certo medo mas eu falei vocês prometem que não vão se meter na minha vida não fica livre e meu pai era pastor presbiteriano ele tinha se tornado e era a maior garantia que eu tinha de que ninguém ia querer ficar querendo me domesticar nem me encabrestar e ele sabia que eu era inencabrestável e pela minha natureza que era muito parecida com a dele aí pois bem eles me mandaram escrever uma tese teológica para eu ser ordenado aí eu escrevi uma tese o que Deus sempre fez faz e fará fora de todas as instituições religiosas quando eu escrevi essa tese foi para não ser ordenado porque era tão anti-institucional que eu falei esses caras não vão querer me ordenar e eu estou solto livre cumpri a minha parte ninguém vai poder dizer que eu não não fiz o que eles pediram e escrevi eles discutiram três dias até que alguém levantou e falou por que a gente está discutindo nós somos aqui 17 examinando nenhum de nós prega o evangelho como ele todos todos os meses centenas de pessoas se convertem com ele a gente no fim do ano não batiza ninguém não converte ninguém e fica discutindo as convicções dele não a gente está aqui é para ordená-lo mesmo e deixá-lo livre assim como o vento deixa ele livre aí me ordenaram quando eu entrei no carro de volta depois de ter sido ordenado por aquele concílio presbiteriano com um colarinho clerical todo vestido de preto que eu entrei de volta no carro indo para casa com meu pai minha mãe e com a minha esposa que eu tinha acabado de casar foi que meu pai me contou a história meu filho eu não quis te contar antes porque eu não queria que nada te influenciasse em nenhuma decisão espiritual que você estava tomando mas já que agora você está voltando para casa ordenado pastor presbiteriano ele me contou essa história lá da Santa Casa de Misericórdia do dia que eu nasci como ele me dedicou a Deus o agnóstico sendo ouvido por Deus o agnóstico sendo ouvido por Deus aí eu respondo a tua oração o que é a oração é até o agnóstico sendo ouvido por Deus oração é tudo aquilo que brota do coração de qualquer um com verdade com sinceridade na presença até do Deus que o cara não sabe se é se há um Deus se houver um Deus eu desejo entrego esse meu filho ao Deus que seja ao Deus que é e o Deus que é me pegou para ele e o agnóstico me consagrou ao Senhor dizendo mais ainda um detalhe no dia daquela oração que eu esqueci aqui do seu pai do meu pai ele falou a única coisa que eu te peço é que ele não seja um sacerdote católico ah é não era por causa de bronca do catolicismo não porque ele nem tinha essa elaboração doutrinária é por causa de mulher porque ele disse porque aos sacerdotes é vedado a bênção do casamento e da proliferação da procriação e eu quero que ele tenha a alegria que eu estou tendo de amar uma mulher e de ter uma prole de filhos com a alegria que eu estou tendo de olhar para esse filho que procedeu de mim por isso eu te peço que tu não faças dele um sacerdote católico que ele seja qualquer uma outra coisa que tenha liberdade de amar uma mulher de procriar e de se alegrar com a alegria da continuidade da vida como eu estou me alegando foi o que faltou complementar então a oração eu fico vendo os ateus aí quando o cara vem eu sou ateu que legal cara como que legal porque só é importante para você para Deus tanto faz como tanto fez o lugar onde tem mais ateu que eu conheço é dentro da igreja está cheio de ateu de gente como você reconhece um ateu dentro da igreja é por causa da insinceridade aonde houver hipocrisia não tem Deus é simples assim esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim é o que diz o senhor através do profeta Isaías ou como ele diz no profeta Malaquias quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo para que parassem de cultuar o meu nome em vão com hipocrisias e com mentiras fazendo o meu nome associado ao ajuntamento solene na prática da mentira na presunção e no supremacismo de pensarem que eu estou condicionado ao container religioso do templo que em meu nome eles erigiram sem saberem ou sem quererem saber que os céus dos céus não me podem conter mas que eu eu habito é com todo aquele que seja quebrantado e contrito de coração olha que coisa mais maravilhosa eu habito é com todo aquele que seja quebrantado e contrito de coração ainda prossegue dizendo algo mais chocante ainda Malaquias no capítulo primeiro no final do capítulo primeiro ele diz ou porventura não sabeis que grande é o meu nome entre todos os povos e etnias na terra falando isso a presunção dos israelitas dos judeus tinham se tornado o povo mais arrogante do mundo achando que eles tinham domesticado Deus naquele tempo como a gente vê hoje em Israel no supremacismo religioso pavoroso nojento achando que a benção de Deus a Abraão vai por osmose ao contrário ela só existe onde houver sinceridade onde não há sinceridade Deus está distante da insinceridade está mais presente na mesquita do nosso amigo Sheik aqui estive aqui com ele naquele dia amei o nosso querido simples de coração um homem bondoso generoso sem complexismos de nenhuma natureza mas que me convidou para ir orar com ele eu estou em dívida inclusive com ele eu quero ir lá na mesquita dele para nós orarmos juntos e vou ter grande comunhão com ele porque eu senti que ele tinha um coração terno amoroso não tem nada a ver com doutrina não tem nada a ver com quais sejam os sistemas religiosos Deus habita com quebrantado e contrito de coração e concluindo Malaquias ele diz ou não sabeis que em todas as nações da terra no meio dos alienados que não sabem o meu nome incenso é aceso a mim e eu recebo a sinceridade do coração de todos aqueles que me cultuam com o coração quebrantado porque o habito é com o quebrantado e com o contrito de coração em qualquer lugar do mundo então oração primeiro não é reza reza é uma mantra que a gente decora e repete 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 e Jesus foi contra isso o pai nosso é uma reza ou uma oração pode se tornar uma reza ou pode ser uma oração se eu não prestar atenção se eu cuspir as palavras é uma reza se você acreditar que aquilo ali é uma formulação mágica se você começar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome e no final Deus te ouviu virou reza virou uma mantra mecânica não é uma oração aquilo ali Jesus ensinou e antes de ensinar foram os discípulos que pediram o senhor ensina-nos a orar quando disseram ensina-nos a orar ele estava dizendo ensina-nos o conteúdo ensina-nos o carnegão do que significa um sentido de oração aí ele não estava ensinando algo para ser repetido ele estava ensinando algo para virar um marca passo na vida da gente primeiro é o pai que no aramaico ele falava aramaico significa pai pai como é que os teus filhos se chamam papai papai é pai os meus filhos me chamam de pai de Dere que a gente morou nos Estados Unidos muito tempo então os que cresceram lá até hoje me chamam de Dere que é pai e os mais velhos me chamam de paizinho os filhos da minha mulher que se tornaram meus a minha filha a filha da minha mulher que é minha filha me chamam só de paizinho paizinho e todo mundo que vai chegando e se tornando meu filho vai me chamando de pai de Abba que é a palavra aramaica para designar o paizinho Abba Abba que estás nos céus aí não é no sky como no céu cósmico nos heavens que são céus dimensionais camadas e camadas e camadas superiores ao imediato tu que estás sobre todas as dimensões tu que és o paizinho de todas as criaturas Paulo diz aos efésios eu oro a aquele de quem tomo nome toda a família tanto na terra quanto nos céus aí inclui todas as categorias universais de todas as criações de todas as criaturas todas as coisas que procedem dele e todas as coisas dele procedem de modo que nele foram criadas todas as coisas e todas as coisas são dele para ele como Paulo diz porque ele é pai de todos está em todos habita em todos pois nele ele falou lá no areópago de Atenas discutindo com os epicureus e com os estoicos dizendo pois como dizem os vossos poetas pois dele também somos geração porque nele nós nos movemos existimos e respiramos ele é pai de todos está em todos pai nosso não é pai meu eu quando digo pai nosso eu acabo com exclusivismo da possessão paterna sendo só minha eu tenho que estender a minha consciência da paternidade de Deus sobre todos até sobre aqueles que não sabem e que não creem assim como um pai bom tem filhos que o chamam de pai e o acolhem de pai como pai como também tem filhos que não reconhecem o cara como pai embora sejam filhos dele mas se o pai é bom o filho pode ser doentio na sua visão e na sua interpretação do pai mas o pai que é bom não deixa de reconhecer seus filhos jamais como a gente conversou aqui com o Marcos Lacerda naquele dia eu falei do filho pródigo que foi embora mas o pai gastou todas as posses nunca o desconheceu ele vinha longe andrajoso totalmente desfigurado mas o pai o viu e foi na direção dele assim é o paiinho é o aba que é de todos nós então eu não tenho prerrogativa para dizer esse aqui não é filho de Deus aquele ali não é filho de Deus quem faz isso já está pecando contra a oração e contra o Deus que é pai de todos ele é que sabe quem são os dele e sabe os que porventura no livre arbítrio decidam até o fim não quererem ser dele é uma coisa muito difícil é o cara conseguir não ser de Deus até o fim porque até depois da morte você ainda tem chance de se encontrar com ele e se converter a ele esses chamados seis minutos de regressão depois do óbito é teu cérebro continua funcionando meu amigo você tem uma chance de processar alguma coisa ainda tudo e aí você não tem nesse momento acabaram os traumas paternos parentais acabaram os traumas sociais econômicos políticos acabaram-se as revoltas filosóficas ideológicas acabaram-se as mágoas acabou tudo fica espírito puro ali e as narrativas das EQMs por exemplo das experiências de quase morte que eu acompanhei minha vida inteira dezenas é que foi relatado já e hoje eu queria até inclusive contar mais tarde sobre as muitas que meu pai teve no hospital eu ao lado dele durante dois meses e meu pai teve tanta EQM e eu chamava e ele voltava mas então voltando aqui a isso o indivíduo naquele estado ele é um ser que cai num estado de espírito absolutamente extrato de espírito sem nenhuma influência de qualquer outra natureza conturbadora nenhum véu nada coisa alguma ele fica completamente lúcido de tudo e você vê que todas as experiências narradas todo mundo diz que vive a vida numa intensidade eterna tal filme passando na frente é isso é o tal dos seis minutos de eternidade porque a eternidade não é medida por espaço-tempo a eternidade não tem mensurabilidade de espaço-tempo oral ela é totalmente atemporal então num segundo do espaço-tempo cabem milhares de eternidades aí o cara a gente estudando mecânica quântica entende isso um pouco melhor o cara ali ele fica cara a cara com a eternidade de si mesmo sem nenhum impedimento argumentativo contra a verdade a justiça a luz e nenhum impedimento quanto a enxergar-se a si próprio ele pode ter morrido demente com Alzheimer pode ter morrido do que tenha morrido mas ele terá aquele estado de espírito puro aonde tudo que seja significativo verdadeiro importante lhe é trazido sem nenhum impedimento de compreensão sem nenhum véu de turvamento e aí meu amigo ainda é uma graça extraordinária de Deus que é por isso que frequentemente eu digo não é fácil você ir para o inferno você tem que se esforçar muito você tem que querer se hitlerianizar até depois da morte é mesmo porque não é fácil o amor de Deus é tão grande que para você sair debaixo desse amor você precisa se afastar muito porque o inferno foi criado para os diabos e seus anjos não para nenhum ser humano caso por exemplo do Paquito você é ateu ou agnóstico o Paquito? eu sou ateu é mesmo? sim você acredita realmente que não existe? isso ele vai para o inferno ou não? não Deus me livre de dizer que o Paquito vai para o inferno mesmo ele ir até o final da vida não crendo em Jesus mas ele vai chegar uma hora que ele vai ficar cara a cara com Deus aí ele vai decidir aí vai ser a hora aí ele vai decidir ele só está falando isso porque ele está por aqui apertando o botão para falar se ele não apertar o botão nem voz ele tem exato verdade vai ter uma hora que os botões dele vão ser apertados na presunção da juventude é 22 anos eu sei de tudo é eu sei de tudo quem nunca passou por isso você lembra dos seus 22 anos? meu Deus nossa então a certeza de tudo incrível deixa ele o senhor o ama o Paquito meu Deus ainda vai virar a Xuxa vai deixar de ser Paquito então o inferno foi criado para o diabo e seus anjos o que é o inferno? o amor de Deus é o afastamento de Deus é o lugar é o não Deus é um estado é uma dimensão é um estado de coisas dimensional mas que não dura para sempre não é medido no espaço-tempo ele é definido como eterno porque ele não é espaço-temporal está fora está fora dessa dimensão espaço-temporal agora você vê como é que o Apocalipse termina o Apocalipse termina fazendo com que a morte o inferno sejam tragados na extinção no lago de fogo o que quer dizer isso? volta para o nada para o niílo de onde tudo veio Deus criou o verbo hebraico bara que é Deus criou criou Deus é um verbo que diz tirou do nada ex niílo tirou do coisa nenhuma da inexistência absoluta então esse que tirou tudo do coisa nenhuma esses que realmente não querem viver de modo algum nenhum tipo de convívio de amor com nenhuma criatura com nenhuma existência não estão preparados para existir de modo algum e decidiram que a não existência é o que eles preferem então o amor de Deus os coloca onde eles estiveram ainda não dá nem para reclamar porque se você veio do nada nada do niílo absoluto e você não consegue e não quer e odeia a relação com qualquer que seja outra existência e se você for assim não haverá nenhuma existência pacificadamente possível no cosmos ou nos multicosmos ou nos multiversos o apocalipse termina colocando tudo no nada 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 no niílo no nothingness do inglês que em português não tem essa palavra nadeza na nadeza absoluta no coisa nenhuma até o inferno recebe a misericórdia de Deus sendo tragado na extinção do coisa alguma do niílo mas nós fomos feitos e todas as criaturas que assim o desejem para provarem e gozarem Deus eternamente e gozarem a relação uns com os outros eternamente e nenhum de nós está fadado e destinado a isso definitivamente nada a única coisa que é definitiva é o amor de Deus por nós isso aí não se apaga não tem nada que possa impedir o amor de Deus é a maior força e a força que criou todas as coisas e o amor de Deus é chocantemente poderoso para fazer inclusive depois de todas as alternativas possíveis e concebíveis fazer o indivíduo que não queira sob hipótese nenhuma viver porque o inferno é a escolha pela não vida total então é a última oração a ser atendida é a da extinção no inferno é o cara cuja existência foi uma oração de não vida em todas as perspectivas cairá no niílo de onde tudo veio ele voltará para lá e não há nem o que reclamar porque foi um cara que tendo sido tirado do nada ambicionou o nada nada o niílo como forma de existência e quis transformar toda outra criatura ou existência em coisa nenhuma então que volte para o coisa nenhuma e não sofra nada nem coisa alguma simplesmente não atrapalhe o projeto da existência daqueles que amam viver amar e ser então eu fui consagrado por um agnóstico e eu aprendi com ele o significado da oração porque a coisa que primeiro pegou nele meu querido Vilela que pegou nele que ficou entranhada nele foi a oração ele se converteu sozinho lendo o novo testamento ele te falou como foi eu estava lá eu tinha 13 anos de idade porque ele estava lendo ele ouviu ele ouviu uma pessoa citar o texto de hebreus capítulo 11 verso 1 ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem aí ele falou meu Deus que definição maravilhosa ele achava-se que a bíblia era um livro ele dizia arrogantemente é uma produção da mente nervosa dos hebreus quando eu vejo que alguém perguntava sobre a bíblia ele dizia minha mulher é crente presbiteriana eu não quero saber disso porque a bíblia é uma produção da mente nervosa dos hebreus aí ele ouviu aquele texto que está na epístola aos hebreus e no novo testamento não é um texto do velho mas do novo testamento é um texto pós Jesus e quem escreveu a epístola aos hebreus que há uma dúvida sobre quem tenha sido provavelmente foi Paulo se não foi Paulo pode ter sido Barnabé não é importante é um livro maravilhoso é uma epístola linda é uma das que eu mais gosto no novo testamento e ela começa falando sobre fé 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 e conta toda a história dos hebreus como sendo uma história da fé e da vitória da fé sobre a desesperança incluindo Abraão que esperou contra a própria esperança porque aos 100 anos e a mulher dele Sara com 90 ela já na menopausa desde há muitas décadas e ele broxíssimo aos 100 anos de idade o texto bíblico diz ele completamente amortecido é uma palavra poética é um eufemismo bonito amortecido pode usar essa não broxei eu estou amortecido isso é muito bom o que aconteceu eu ia falar eu estou amortecido amorteceu amorteceu aí se diz o que se diz que ele se fortaleceu se fortaleceu dando glória a Deus e Paulo que cita o mesmo amortecimento em Romanos no capítulo 3 falando de Abraão que estava amortecido compara isso com a ressurreição dos mortos olha que coisa legal o cara estava mortão é cara Romanos 3 se fortaleceu dando glória a Deus e vapt vupt da dona Sara que ficou grávida com 90 anos de acordo com a promessa de Deus que disse que ela daria luz a um filho na velhice na impossibilidade e Abraão creu esperou contra a esperança então o texto de Hebreus vem falando de fé de fé de fé e começa com essa frase ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem e meu pai era filosófico quando ele ouviu aquilo ele não sabia que a Bíblia era capaz de trazer uma definição tão bonita tão filosófica tão concisa tão precisa em tão poucas palavras guardou Hebreus 11.1 Hebreus 11.1 voltou para o carro escondido porque ele não queria que ninguém soubesse que ele tinha visto ou ouvido aquilo ali era um demérito para ele ter ouvido aquilo ali e quando nós chegamos em casa ele chamou a minha mãe era um domingo depois do almoço ele falou se você podia abrir para mim a sua Bíblia em Hebreus 11.1 rapaz nós levamos um susto eu quase caio da cadeira falei o cara está maluco deixa eu ver qual é a dele aí ele falou aí ele leu o capítulo inteiro 11 pela fé pela fé pela fé são enfatismos de fé contando a história dos Hebreus aí ele falou mas que lindo é uma literatura shakespeariana eu vou ler do começo esse livro aí abriu em Gênesis aí minha mãe muito esperta falou eu conheço ele cultíssimo ele vai esbarrar logo esse negócio de formou o homem de um boneco de barro tirou erva da costela isso aí é conto da caronchinha demais para ele depois quando ele chegar no Levítico com aquelas leis de Moisés totalmente primitivas e ultrapassadas do ponto de vista da legislação humana que se desenvolveu e tal ele vai jogar para o lado e dizer eu sabia que eu estava certo aí ela muito perceptivamente disse a ele olha meu amor esse livro é diferente a gente só consegue entender o início quando a gente lê primeiro o fim aí abriu em Mateus para ele disse leia daqui para frente aí ele começou a ler em Mateus na genealogia de Jesus e nesse domingo foi no mesmo dia ele leu Mateus todo Marcos Lucas e chegou em João no capítulo 19 às 3 horas da madrugada sem conseguir compulsivamente apaixonado ele foi lendo Jesus foi dizendo meu Deus se essa história aqui foi inventada a gente tem que adorar quem inventou a história não dá para fugir de ficar de joelhos diante dessa magnificência dessa maravilha como é que eu vivi até aqui ignorando isso tudo aí bateu aquela angústia ele estava com oito inimigos aos quais ele estava odiando porque tinham entregado aos militares no golpe militar ele era o advogado mais importante do estado advogava para todos os políticos senadores deputados governadores prefeitos todo mundo empresários muito rico e aí e foi entregue por alguns desses indivíduos muito parecido com o que aconteceu comigo muitos anos depois na vida como ele não era político o cara que não tem foro privilegiado é o primeiro a dançar no caso ali era a ditadura militar ninguém fica com foro privilegiado numa ditadura militar mas os outros deram um jeito de escapar mas ele foi levado para um inquérito militar e aí ficou com ódio falou vou pegar esses caras saiu deixou Manaus mudamos para Copacabana onde havia uma quantidade per capita de amazonenses extraordinária naquele tempo e até o dia de hoje tem muitos amazonenses que moram em Copacabana muito e aí ele falou eu pego esses caras eu liquido todo mundo liquido só tem frouxo covarde eu vou esganar esse pessoal além de tudo ele era um cara de uma compreensão de uma força extraordinária igual um chimpanzé se ele pusesse a mão esquerda num galho quando você via ele já estava lá no olhinho da árvore subindo igual um chimpanzé ele passava as vezes dois meses remando numa canoa no alto rio purus inspecionando as propriedades da família do pai dele do meu avô então ele cresceu taludo mente desenvolta e corpo muito forte e aí pois bem ele estava com aqueles oito inimigos entalados ali na garganta dele quando de repente ele chega em João 19 Jesus a quarta narrativa da crucificação de Cristo cada um dos evangelhos narrando na ótica de cada um dos evangelhos o mesmo episódio aí vem no evangelho de João e ele quando lê ali no evangelho de João ele não aguenta mais aí ele começou a dizer meu Deus não foram os romanos que mataram Jesus nem os judeus os judeus foram só protagonistas idiotas do processo quem matou Jesus fui eu ele não fez transferência histórica para ninguém ele falou eu te matei Jesus nossa tu morrestes pelos meus pecados Jesus se não houvesse judeu nenhum no mundo nem romano nenhum eu a minha vida te matou até o dia de hoje eu vivi contra ti vivi contra o que de melhor me foi oferecido para se viver na vida eu sou o grande antagonista eu sou o grande satanás da vida e se ajoelhou dizendo me perdoa e ele disse que ouviu uma voz estrondante no coração dele perguntando a ele e tu perdoas os teus inimigos aí de novo ele disse me perdoa Jesus e aquele negócio e tu perdoas os teus inimigos quando ele foi perguntar a terceira vez me perdoa chorando aos prantos papai era um cara que não chorava sob hipótese nenhuma estava derretido e a voz e tu perdoas os teus inimigos ele levantou dali pegou uns cartões de natal oito cartões de natal mamãe tinha comprado vários para mandar para os amigos com felicitações ele pegou oito e mandou para os inimigos dizendo aquele que disse eu sou o caminho a verdade e a vida ele tinha acabado de ler isso em João 14 já tinha guardado isso no coração aquele que disse eu sou o caminho a verdade e a vida me ordena a vir a tua presença te pedir perdão por todo o mal que eu possa te ter feito e também para te declarar que tu estás perdoado por mim por todos os males que contra mim tu praticaste em nome de Jesus Caio eu sou Caio Fábio da Araújo filho ele é o pai aí ele mandou para os inimigos seis responderam por telegrama imediatamente um deles pegou um avião foi de Manaus até o Rio se reconciliar com ele pessoalmente e um outro mandou um recado dizendo que homem que era homem não se retratava mas ele não queria mais saber meu pai entrou em estado de levitação não pisou mais no chão até morrer e aí ele começou a mergulhar na oração ele logo ele descobriu que ele tinha um acesso conspiratório extraordinário foi a primeira coisa que se assentou no coração dele ele falou a porta ficou aberta eu posso entrar eu posso entrar na cara do meu pai eu posso falar com ele eu posso trazer a ele minha dor minha queixa minha demanda minha gratidão minha impotência eu posso trazer a ele e eu vou viver na presença dele isso não é só um rito isso é um estado é uma consciência é um modo de ser e aí tudo que ele tinha de filosoficamente agudo dentro dele foi crescendo em coerência total com o que Jesus ensinava foi só continuar a complementação da leitura dos evangelhos atos dos apóstolos as cartas de Paulo as cartas de todos os outros apóstolos de Pedro de João de Tiago de Judas o Apocalipse aí começou a ler a reler a ler e a reler numa velocidade brutal resumo da história três, quatro meses depois ele se tornou professor na escola dominical da igreja presbiteriana Betânia que era pastoreada por um dos homens mais lindos que já passaram por esse país chamado Reverendo Antônio Elias que foi pai na fé do meu pai nesse sentido de ser o discipulador dele e meu também depois eu tive uma grande influência especialmente da dimensão humana da atitude dele como pastor os filhos são meus amigos até o dia de hoje e um deles era meu companheiro de maconha de qualquer coisa de pó de maluquice e ele sabia de tudo houve ocasiões em que ele entrou no quarto a gente estava lá com aqueles baseadões ele fingia que não via aí depois a gente chegava malucão lá fora ele dizia como é que está o mundo e ria e tal quando iam em cima dele para cobrar o senhor é pastor por que o senhor não expulsa essa garotada e não sei o que ele disse olha se alguém quiser mexer com os meus filhos quem está indo embora sou eu eu não vou mais cuidar de vocês mas cuidar dos meus filhos é minha prioridade antes de ser pastor de vocês eu sou pastor da minha casa e os meus filhos são todos de Jesus eles só estão vivendo a adolescência e a adolescência é um tempo de doença adolescente vem de um cara que está adolescendo está doente está adoecido é daí que vem a palavra adolescência olha só eu nunca mais esqueci é daí que vem adolescente é um estado o cara está em uma fase intermediária é mas não é braço cresce estoura espinha é uma loucura a adolescência não é fácil a minha foi um inferno e ele teve uma compaixão da adolescência dos filhos tanto quanto eu fui criado praticamente na casa deles na minha adolescência na vizinhança do meu querido amigo Ricardo Bechá que morava algumas casas para além onde a gente jogava bola tinha um campinho de futebol society no auge final ali dos anos 60 naquela loucura Woodstock e tudo mais enfim era um tempo e ele entendeu aquele tempo pois bem o meu pai foi feito quatro meses depois no máximo professor de uma classe de pastores presbíteros e diáconos porque papai já sabia mais novo testamento e mais bíblia porque além da leitura bíblica ele começou a ler livros de teologia as dogmáticas a história da igreja muito inteligente já condicionado por todo o treino filosófico e do direito ele foi joirando foi dizendo isso aqui é bobagem isso aqui serve isso aqui é bobagem isso aqui é tolice ele foi limpando a área e vendo o que é que importava realmente e foi ficando com a essência e aí depois de um tempo ele que ganhava dinheiro com uma facilidade brutal chegou a conclusão que ele é um advogado que não perdia causa nenhuma não só porque ele escrevia peças maravilhosas mas porque ele era um mentiroso extraordinário ele dizia ninguém mente como eu meu filho eu dou nó em pingo d'água se eu quiser eu transformo a maior injustiça numa causa justificável por isso eu não perco nunca parecia a história do filme Advogado do Diabo sim não é que o Al Patino diz lá pro Kino Reeves uma hora você tem que perder ninguém pode ganhar todas vanity my favorite sin então meu pai meu pai tava ali com o Diabo no couro por isso é que eu não perco nenhum momento mas agora eu sou um homem da verdade aí ele começou a chamar os clientes e dizer olha eu posso fazer o senhor ganhar mas eu vou ter que destruir a minha alma pra fazer isso agora eu posso fazer o senhor ganhar com justiça e com nobreza sem precisar mentir e sem precisar liquidar o indivíduo aí ele começou a ver que muita gente queria que ele ganhasse não pra reaver nada mas só era a advocacia da vingança contra o outro ele falou não vou mais praticar a advocacia da vingança eu só praticarei agora a advocacia da justiça e aí houve até gente que quis matá-lo gente que foi armada pra dar tiro nele dizendo o senhor ganhou a minha causa mas tirou minha alegria de me vingar e papai disse pode descarregar tudo em cima de mim porque não vai acontecer nada meu corpo vai cair aqui o senhor nem vai saber pra onde eu vou mas eu estou em glória e sem medo nenhum de coisa alguma logo depois ele iniciou o processo de jejum e oração e aí ele dedicava-se a leitura bíblica ao jejum a oração e as jejuns de 24 horas depois jejuns de 48 de 72 horas e aí ele começou a não querer mais ir pro escritório todo dia aí às vezes ele ia de segunda a quinta passava quinta, sexta, sábado e domingo jejuando orando lendo a escritura e crescendo espiritualmente e aí ele foi entrando numa dimensão mística extraordinária sem misticismo meu pai nunca foi misticista nunca teve essa história de ficar com milagrismos com nada disso com curas em série com industrializações milagrosas ele sempre foi lúcido pra saber que tinha que ser como Jesus se fosse diferente de Jesus não era de Jesus e ele não queria nada que não fosse a cara de Jesus e conforme Jesus aí o cara foi ficando um Cristo vivo aqui na presença da gente eu assisti aquilo e achei lindo no início mas me deu um pânico enorme porque eu fui vendo a transformação aí logo depois uns meses depois da conversão dele o reverendo Antônio Elias a pedido da minha mãe fez um culto de ação de graças pelo que tinha acontecido de transformação na vida do meu pai e meu pai foi e a minha mãe disse meu filho vamos lá eu não gostava muito de ir a lugar nenhum a igreja nem coisa nenhuma assim eu ia num pé lá outro cá mas eu não tinha compromisso com nada disso eu já estava em outras mas nesse dia eu fui falei não não é justo eu quis tanto que o casamento dos dois se recuperasse que ele se tornasse uma pessoa sem ódios para não morrer e nem ser preso matando alguém coisa assim e eu fui aí quando eu cheguei lá o reverendo Antônio Elias disse assim eu queria pedir ao Caio filho para vir até aqui à frente eu fiquei gelado eu falei o que esse cara está fazendo ele sabe que eu fumo meu baseado na casa dele que eu pego tudo que é menina não sei o que então o que ele quer comigo porque naquele tempo você com a idade que eu tinha não tinha a idade que os garotos de hoje tem com 13 anos são todos uns bobos eu já vinha desde cedo treinado no barato há muito tempo eu já contei essa história em outros lugares em outras ocasiões não vale a pena repetir aqui mas eu era muito precoce aí ele me chamou à frente e disse eu queria pedir ao Caio Fábio filho para orar agradecendo a Deus pela conversão do pai dele rapaz eu comecei a orar e a nossa conversa é sobre oração é eu comecei a orar e eu entrei num transe num transe que minha mãe disse que durou de 25 minutos a meia hora mais ou menos eu não me lembro de nada mas eu entrei numa fluência arrebatada orando como se eu fosse um adulto treinado todo condicionado todo elaborado numa fluência inestancável enorme brotando aquilo de dentro de mim como águas vivas e o povo todo foi caindo de joelho aos prantos e eu não sabia de nada eu entrei num mundo paralelo até que eu acordei daquilo abri os olhos todo mundo de joelho chorando e eu perplexo e o reverendo Antônio Elias falou meu filho Deus vai te usar pro resto da sua vida eu falei meu Deus agora já vê essa coisa de crente pra cima de mim de que Deus vai me usar aí ele disse olha eu queria que você pregasse domingo à noite aqui no meu púlpito você vai pregar domingo à noite e eu com 13 anos eu falei eu não posso reverendo eu não posso a garotada aqui vai cair na risada a meninada as garotas que eu pego que eu amasso que eu isso que eu aquilo não dá não dá não dá não você vai pregar mas o senhor sabe eu digo eu sei eu sei de tudo meu filho mas não tem nada a ver contigo tem a ver com Deus em ti você vai pregar rapaz lá fui eu domingo pregar na igreja lotada pra ver aquele fenômeno de 13 anos que tinha falado de maneira ininterruptamente fluente em transe aí lá fui eu e preguei em transe de novo sem nem precisar pensar aquilo borbulhava de mim quando eu acabei tava todo mundo aos prantos aí me fizeram uma agenda encheram a minha vida seis meses todo sábado e domingo fui pregar a igreja batista metodista Wesleyana igreja batista renovada igrejas previterianas pentecostais igreja maranata igreja do doutor Ascioli do Paulo Brito lá na e tudo que é lugar eu pregando pregando e aquela multidão vindo pra todo lado e eu dizendo me prenderam e eu não não me converti eu não sei nem o que é isso é um transe porque eu saia dali eu queria pegar todo mundo e o que que eu tô fazendo aqui não eu não vou fazer isso eu não sou hipócrita não vou brincar de hipocrisia essa coisa não tá esgotada na minha vida tá longe de se esgotar ainda o que eu tenho pra viver eu vou embora aí expliquei lá em casa e desapareci e aí meu pai teve uma visão que Deus dizia a ele eu te dou dois ministérios tu vais curar os doentes e expulsar milhares de demônios pro cara que até então era um super intelectual do dia pra noite ele tá nessa aí eu falei ai meu Deus aí depois ele jejuando e orando ficou uns dias em jejum e oração em casa no quarto dele fechado no escritório aí saiu do escritório três, quatro dias depois aí falou olha Deus me mandou voltar pro Amazonas eu já cheio de amigos no Rio lá queria saber de voltar agora pro Amazonas primeiro eu sofri pra vir de lá vir de lá pro Rio e agora ele queria voltar quando tava tudo organizado pra mim na minha baguncinha generalizada daquela região ele queria voltar e com um agravante Vilela ele disse olha aí também Deus mandou eu doar tudo que eu tenho pros pobres eu tenho que voltar pobre nossa como São Francisco aí eu digo não o cara me enlouqueceu que loucura é essa meu Deus o que que é isso aí o homem fechou o escritório pegou o do Rio de Janeiro e entregou pro Bernardo Cabral escritório do Rio pegou o escritório de Niterói e entregou pra dois advogados que advogavam trabalhando pra ele falou vocês dois fiquem com a minha clientela inteira e tudo que eu tenho a receber é de vocês os honorários e pegou tudo que ele tinha e se desfez eu quero voltar sem dinheiro e até a minha mãe que orava por ele pedindo que Deus o convertesse entrou em pânico aí a gente voltou eu com raiva raiva e eu tava num momento em que eu tava apaixonado por uma garotinha gostosinha linda parecia uma boneca toda formosa e eu digo aí eu chamei e falei escuta vamos fazer um filho vamos fazer um filho ela tinha 13 anos e meio aqueles peitinhos bonitinhos toda bonitinha pepequinha linda toda gostosinha e precoce aí ela falou vamos eu falei vamos fazer um filho a gente ó vai vai até você engravidar porque aí eu fico ele vai pra loucura dele eu fico aqui mas ela chegou em casa e contou pra uma das irmãs e a irmã contou pra mãe aí a mãe contou pra minha mãe pro meu pai e aí pronto puseram ela num cadeado pra lá vetaram a minha entrada e aí eu me descacetei sozinho fazendo as loucuras até viajar pra Manaus cheguei em Manaus doidaço pegando todo mundo aí começa de novo confusão entrei naquela briga e isso pra lá e pra cá mulher e briga mulher e briga e drogas e tal quando cheguei a quase 16 anos de idade eu conheci o Arthur Vigílio Neto que se tornou senador depois por muitos anos prefeito duas vezes três vezes de Manaus e meu amigo até hoje é e aí o Neto que já era faixa preta de jiu-jitsu dos gris e viu como eu era e começou a me ensinar jiu-jitsu técnico mesmo e eu aprendi aquilo com uma rapidez enorme fiquei internado com ele uns seis meses numa academia direto aí ele foi embora pro Rio eu desci o cacete em tudo que era rico mitidinho da cidade aí começaram a querer me matar houve gente contratada pra me matar era muito revólver na minha cara não te mata aqui que tem muita gente mas eu vou te pegar pelas costas não sei o que e tal aí a polícia federal procurou meu pai e disse olha a gente tá sabendo de tudo teu filho tá jurado de morte na cidade aí um amigo meu veio e falou olha vamos pro Rio eu te pago uma passagem pro Rio pra você não morrer aqui e eu fui pro Rio com menos de 16 anos e fui morar na casa do Arthur Vigílio Neto lá em Copacabana fiquei morando com ele depois de um tempo eu fui morar com Hazen Grace e aí treinava com Hazen com Hollis e em Niterói com Carson Grace e o resto era mulher mulher e maluquice e era muito ácido muita loucura o pessoal dizia mas como é que você conciliava droga com treino eu fumava a maconha pra treinar melhor ficava tudo em câmera lenta era um jiu-jitsu assim que eu tava jogando três jogos na frente dos caras eles nem sabem que eu vou puxar aqui já vou cair assim já vou eu tava lá na frente no xadrez do negócio e quando era ácido eu deixava pra sábado pra domingo dia de semana não agora anfetamina mesma coisa metanfetamina coisas do gênero não gostava tanto de álcool mas eu gostava muito era de canábis e de alguma coisa alucinógena depois no Amazonas quando eu voltei aí é que eu entrei no ayahuasca e nos chás de cogumelo e tudo mais aí pois bem nesse período eu comecei a ter muita briga de rua em Copacabana no auge da ditadura militar até que 33 amigos meus foram presos um dia só pela PE pela polícia do exército e mandados pra ilha grande nossa eu escapei porque eu tinha ido a Niterói enquanto isso em Manaus meu pai minha mãe que nunca quiseram me segurar a força pra nada me deixaram ir e ficaram de joelhos orando 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 eu fui salvo da morte não sei quantas vezes eu vi a morte na minha cara uma quantidade enorme de vezes até que chegou uma hora que eu comecei pro alto dos prédios botava assim o dedão pra fora pedindo a Deus que batesse um vento forte pra eu ser elevado porque eu não tinha a coragem de me propulsionar pro vazio mas uma vontade de morrer extraordinária aí foi foi os amigos preocupados aqui e ali aí eu saí de Copacabana fui pra Niterói pra casa do Ribeirão Antônio Elias lá eles me deram uma cobertura eu fiquei treinando com o Carson em Caraí aí chegou um momento de tanta angústia e agonia que eu decidi voltar pra Manaus aí voltei pra Manaus com alguns propósitos eu vou ficar legal por conta própria sem precisar de Deus aí fiz três objetivos realizei os três e não mudava nada dentro de mim aí eu falei não não tem jeito eu vou acabar com a minha vida e foi nesse dia que eu saí querendo encontrar uma arma pra dar um tiro na cabeça e até a casa de um amigo meu na rua Duque de Caxias em Manaus quando eu vi uma multidão saindo pela porta e olhei e falei o que é isso era uma assembleia de Deus e eu não gostava de assembleia de Deus eu achava todo mundo muito doido aquela gritaria aquela loucura todo mundo falando línguas e tal sem ordem numa balbúrdia doida aí eu parei um cara veio me pegou pelo braço e falou eu estudo na sua classe você entra aqui ouça uma mensagem que pode mudar sua vida e eu entrei e cheguei lá e me botou no mezanino do lado de um cara que parecia um estivador poderoso com uma criança nos braços sacudindo a criança a criança gritava ele suava alemão a cada grito e a criança eu digo meu Deus eu que ando no meio dos doidos vim parar num lugar pior do que onde eu ando aí o pregador não dizia coisa com coisa de repente ele fez uma pergunta e a pergunta era a seguinte alguém aqui sabe porque que no alto da cruz de Jesus havia uma epígrafe escrita em hebraico latim e grego esse é Jesus o Nazareno o rei dos judeus aí eu falei eu não sei aí ele fez uma paradinha retórica e falou é porque o hebraico era a língua do monoteísmo o latim era a língua da política dos romanos e o grego era a língua da filosofia e Deus queria que todo mundo soubesse acerca dessa cruz aí eu falei meu Deus aquilo ali em si não me disse nada mas eu tive uma visão eu estava muito muito doidão e eu viajei geral parecia que eu tinha saído da estratosfera e entrado no cosmos no gelado do espaço sideral e que eu não tinha nenhum sol nenhuma órbita eu era um ser sem órbita sem centro gravitacional que me chamasse para um movimento orbital contínuo eu era um ser perdido no universo aí eu sentei na minha moto e fui embora chorando pelas estradas ali saindo da cidade de Manaus chorando 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 desesperado aí voltei para casa naquele desespero três horas da madrugada me ajoelhei e fiz a minha primeira oração minha mesmo e falei Jesus minha mãe diz desde sempre que tu vieste ao mundo buscar e salvar aquele que se havia perdido então se o teu negócio é com gente perdida eu acho que eu sou o cara ideal para ser achado aqui estou eu aqui estou eu e aí meu amigo eu dormi quando foi seis horas da manhã mais ou menos eu fui tirado da cama jogado de um lado para o outro me assistindo mas sem nenhum controle motor e me jogando para o lado e para lá e para cá gritando um grito lancinante que o meu tio que morava com a gente que estava a 500 metros ou mais de distância ouviu longe na madrugada o meu grito e voltou correndo e meu pai saiu do quarto entrou aonde eu estava quando ele me viu ele discerniu porque ele já vinha expulsando demônios e curando doentes há algum tempo começou a acontecer imediatamente aquilo que em visão Deus tinha dito a ele que aconteceria e aí ele olhou para mim e falou suavemente eu não gerei filhos para serem habitação de demônios eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo Caio Fábio fica livre desse mal aí aquele negócio foi embora eu entrei numa posição fetal eles me levaram para a cama deles eu acordei lá meio dia levantei quando saí de sunga e para pegar minha moto minha mãe disse olha meu filho seu pai e eu temos um propósito de deixar Deus fazer as coisas com você mas dessa vez ele disse que é a única vez que ele vai fazer uma intervenção ele pediu para você estar aqui às seis e meia da tarde porque você chegou num ponto de não retorno aí eu falei não mãe é que ele não sabe o que aconteceu comigo já ontem à noite o que ele viu hoje de manhã já foi resultado do que aconteceu ontem à noite sozinho aí eu peguei minha moto entrei nessa floresta era uma motocross eu parei onde os troncos já estavam altos demais ela não passava mais por cima eu abandonei ela lá corri na floresta até encontrar esse garapé que eu falei no início se batizou e me batizei sozinho e voltei até encontrar aquela amiga no cavalo aquele outro amigo e começar esse processo que me trouxe até o dia de hoje e não parou nunca mais e não vai parar jamais e aí eu comecei a ver os milagres acontecerem para todo lado e aí eu e ele começamos a andar juntos papai e eu você com quantos anos? ah eu estava fazendo 19 anos e ele? e meu pai já tinha acho que feito 50 começamos viramos os melhores amigos então a gente ia para os hospitais de manhã cedo orar pelos doentes e tanto doente foi curado aí nos hospitais eu comecei a entender uma coisa que a medicina naquele tempo não compreendia hoje em dia já nem tanto mas naquele tempo se você falasse com um comatoso os médicos morriam de rir de você você é ignorante você não sabe que ele está em coma não está escutando não está escutando mas meu pai dizia não meu filho é porque a ciência ainda não alcançou esse nível mas vai chegar um tempo em que a ciência vai alcançar esse nível já alcançou já tem estudos para todo lado a respeito disso queria fazer um programa especial sobre experiência de quase morte é e aí meu Deus eu tenho muita história sobre isso e aí eu comecei a falar com as pessoas em coma falando o que? falando sobre Jesus falando sobre Jesus sobre o amor de Deus e a pessoa em coma já há meses e o enfermeiro ou o médico olhando e gargalhando ficava no corredor rindo que panaca que palhaço é um babaca não sei o que e tal e eu falando aí daqui a pouco escorriu uma lágrima aqui no olho do cara em coma aí a família meu Deus não sei o que eu digo o papai dizia eu não falei continua meu filho e o meu pai me dava a força vai ele via que eu tinha fé e coragem para enfrentar o ridículo vai meu filho e eu falava aí ele dizia pode chamar rapaz foram muitos que a gente chamou de volta e começaram a voltar e o pessoal entrar em estado de perplexidade ou aqueles com os quais a gente orava e de repente se recuperavam de um dia para o outro ou os caras morrendo de septicemia num tempo em que se desse septicemia era morte certa os antibióticos eram muito fracos impotentes para lidar com septicemia realmente grave e aí começou a haver cura até um dia que um amigo meu colega de gandaia de maluquice de loucura traficante de várias coisas levou seis tiros da federal no intestino com bala dum-dum com incômodo não ele ficou hospitalizado com septicemia o que é isso? infecção generalizada hoje em dia você tem esses super antibióticos que em muitos casos conseguem debelar a septicemia mas naquele tempo não dava era uma penicilina já era o cara morria no dia seguinte aí veio uma amiga minha que tinha se convertido comigo que era amiga de antes da minha conversão e que depois da minha conversão já tinha se tornado médica chega na minha casa Cainho Cainho o fulano vou poupar o nome dele o fulano tá morrendo de hoje pra amanhã tá com septicemia não tem jeito já declararam a morte dele ele quer te ver aí eu fui lá né eu e meu pai quando eu cheguei lá aí eu falei pra ele Zé você sabe que você tá morrendo né aí ele falou eu sei Caio é por isso que eu quis te ver porque você eu te amei e você me amou a vida inteira a gente foi amigo mesmo aí eu virei pra ele e falei você tem fé que Jesus pode te curar Zé aí ele falou Caio eu mesmo não tenho fé mas eu creio na tua fé em meu favor aí eu era típico dele aí eu falei eu te entendo delegou pra você é delegou pra mim eu mesmo não tenho fé mas eu creio na tua fé em meu favor aí eu e papai pusemos as mãos impusemos as mãos sobre ele oramos com ele e a febre e a septicemia e aquilo tudo deixou imediatamente no dia seguinte o cara tava curado foi só uma questão de dias depois ele tá na minha casa pro lado e pro outro aí começou a correr a cidade inteira olha a nossa casa era aquela romaria de gente pra todo lado era tanta gente que ficou inviável aí papai disse ó vamos alugar enquanto houvesse lá a igreja previteriana que meu pai já era pastor dela e me chamou ele disse essa igreja é um templo obsoleto tem 33 velhinhas aos domingos aqui usa meu filho enche de maluco aqui aí eu ia pregava na praça levava os hippies todos pra lá e a gente comprava a mamãe levava sanduíches a gente abrigava 120 150 200 hippies no templo na casa pastoral que era vazia porque a gente morava numa casinha lá longe papai continuou na dele de viver como pobre e na pobreza mesmo e aí e num pavilhão que tinha atrás do templo onde a gente lotava de gente e de malucos era aquela confusão era fila de gente pra receber oração pra todo lado aí as coisas começaram a acontecer era milagre pra todo lado aí começou havia tudo que a menina que eu tinha pegado faziam lá iam lá pra tentar me seduzir né a gente não acredita aí vinha não você vai ter que me pegar seu gostoso não sei o que eu digo o cara morreu o cara que te comia já era eu não faço mais isso mas por que não por que eu não faço mais isso eu tô noutra de verdade eu não acredito rapaz fizeram de tudo às vezes armavam aquelas armadilhas eu ia numa casa chegava lá a pessoa me botava pra dentro fechava a porta peraí que eu vou ali no quarto voltava pelada linda e gostosa aquela sereia maligna deliciosa aí deitava no sofá e me pedia pra fazer exame ginecológico eu ia lá fecha essas pedras botava a mão na cabeça orava pela pessoa começava a chorar me perdoa me perdoa eu não tô falando de um caso nem de dois nem de dez nem de um mas foi pra todo lado em todas as situações mulheres casadas todo mundo queria me derrubar aí começaram os que eu tinha dado surras grandes me provocarem pra ver se eu perdi a cabeça e saia no tapa de novo e aí em todo lugar que eu ia era tentação pra ver se eu praticava violência e eu me segurando me controlando me controlando e pregando o evangelho aí eu já tava na TV já tava em outros lugares de repente uma coisa correu pro Brasil inteiro quando eu vi eu tava dentro de um avião duas, três vezes por semana rodando o país inteiro e eu tive que mudar pro Rio de Janeiro em razão disso mas já em 1980 eu fui pro Rio porque Manau não era um hub fácil o suficiente pra eu percorrer o país todo do norte a sul do leste a oeste como eu vinha fazer e nunca mais parei de viver isso desde o início o espírito social de ajuda ao pobre ao necessitado aos angustiados aos suicidas aos aflitos tava sobre mim e a graça de Deus abundante sobre mim atingindo a quantidade mais variada de pessoas possível e eu também fui percebendo que os intelectuais os acadêmicos o pessoal da classe artística todo mundo não se sentia intimidado eu não tinha um pingo de espírito religioso em mim só havia aquela graça do evangelho de acolhimento de inclusividade os gays antes de assunto LGBTQIA+, se virar moda como de alguns anos pra cá meu Deus eu cresci com um primo gay desde criança então nunca tive preconceito com gay tive amigo gay pra todo lado sempre na boa respeito carinho amor acolhimento sem preconceito antes de eu me converter me converti e continuei com a mesma atitude então os gays as lésbicas eu com recém convertido com 19 anos foi a primeira vez que eu lidei com o caso de uma mulher casada com 3 filhos e eu conhecia muito bem o marido dela ela era uma mulher bonita gostava enfim heterossexualmente falando era traçabilíssima né e ela chegou lá pra mim e falou tem que te contar uma coisa aos prantos eu tinha 19 anos ela falou só gosta de mulher e eu tenho uma amante um fulano não sabe 3 filhos com ele década de 80 ou 90 70 73 para 74 aí o que que eu faço me ajuda eu falei ó fica quieta fica quieta o que que você quer você quer se separar do seu marido não tinha divórcio ainda divórcio só surgiu em 78 depois com o senador Nelson Carneiro e eu fui a única voz cristã a defender o divórcio no Brasil em 78 todo mundo contra mas eu me levantei em Manaus e acabei discutindo a necessidade de terem que advogar o aborto ou desculpa o divórcio porque não era uma lei de obrigatoriedade era uma lei de concessividade ou seja ninguém está obrigando ninguém a se divorciar de ninguém só está dizendo que ninguém é obrigado a ter que viver com quem não consegue viver antes era o desquite que era que era a mesma coisa que nada a pessoa ficava num estado de vai não vai de clausura ao ao status de conjugalidade não praticante era só uma separação de corpos entendi mas se você constituísse uma família especialmente a mulher era tratada como adúltera a igreja católica excomungava a igreja evangélica botava na rua era um negócio desumano demais eu olhei para aquilo falei não o evangelho não me ensina a ser assim Jesus não tratou os adúlteros nem as prostitutas nem as meretrizes ninguém assim eu não aprendi isso com ninguém isso já nasceu no meu DNA quando eu li o evangelho eu só vi a complementariedade daquela consciência aí eu falei não diz para ninguém eu vou começar a conversar com teu marido eu me lembro nitidamente da carinha dele do rosto dele do nome dele do sobrenome dele até o dia de hoje então e até hoje quando eu encontro com ela o amor dela por mim o carinho porque eu fui ajudei a sair daquilo ali convenci o cara que o negócio dela era outro mas muito devagar falei agora você vai ter que ter a honradez a hombridade de não expô-la pelo amor de Deus proteja essa mulher bota uma capa de proteção em cima dela ela ama uma amiga ela é apaixonada agora ele tem quase um ano para conseguir contar a história inteira para ele porque era muito difícil naquele tempo poxa agora a história corre uma conta para outra o outro conta para um outro os gays todos da cidade que tinham sido meus amigos antes de eu me converter viram que eu continuei tratando-os do mesmo modo acolhedor e carinhoso que eu tratava antes de me converter e disseram esse cara se converteu para ele foi a vida dele que mudou agora ele não quer impingir coisa alguma sobre nós então eu continuei a acolher todos os gays da cidade depois que eu fui para o Rio e para Niterói e para o Brasil inteiro aonde eu chegava eu era recebido por todas as classes de pessoas e categorias humanas nunca tratei com preconceito ninguém em tempo algum até que isso virou uma bandeira e chegou a minha vez de praticar isso como uma realidade na minha carne e no meu sangue quando meu filho mais velho fez 18 anos de idade e chegou para mim e falou você criou um homem e eu sou teu filho você me criou com um caráter como teu e eu não sou um covarde e nenhum dissimulado pai eu já fiz de tudo para me apaixonar por mulher já namorei já peguei já fiz mas não adianta eu só consigo sentir a atração por um outro igual eu sou portanto um homossexual e você é uma figura acima do bem e do mal no mundo cristão já não era apenas no Brasil mas na terra inteira eu estava viajando por toda a América Latina Estados Unidos Europa Oriente Médio por todos os lugares milhares de pessoas indo me ouvir em todos os lugares eu já falava inglês fluentemente pregava inglês fluente desinibidamente na terra inteira nas televisões nos rádios do planeta todo e ele veio e disse eu não quero te prejudicar porque eu conheço esse público e sei que eles vão querer te matar te comer vivo você quer que eu mude para a Europa eu mudo com 18 anos eu falei não meu filho você vai ficar aqui ao meu lado e a sua que você tiver que levar será antes minha mas não é em ti que eles vão bater eu me ofereço eu me boto deitado no abismo para levar cacete mas você não vai apanhar não ele falou você sabe que você não vai ser nunca mais perdoado por esse meio religioso falei filho eu não vim a esse mundo para agradar o meio religioso eu estou aqui para pregar o evangelho no mundo e não para fazer média ponderada para os religiosos e naquele tempo eu já era presidente de 70% 65 a 70% de todos os evangélicos do Brasil incluindo assembleias de Deus evangelho quadrangular igreja Brasil para Cristo onde até hoje o pastor Paulo Lutero é meu amigo do coração e gente do país inteiro todo o Brasil pessoal me considerava pastor de todos os pastores todo mundo eu era uma referência de maneira praticamente unânime foi o que o Macedo me disse você é mais unanimidade na igreja universal do que eu o Macedo me disse isso em 1990 como o Renato Suete me disse isso o Didine me disse isso está todo mundo vivo aí para vir me contestar se me disseram ou não me disseram se me disseram ou não me disseram você é unanimidade nacional e meu filho sabia pai isso tudo vai cair por terra meu filho que caia por terra porque se cair por terra é um castelo de areia eu não estou aqui para nada que seja uma dissimulação então deixa eu apanhar porque eu vou apanhar dos hipócritas dos que não amam dos que odeiam dos seres desumanos inumanos perversos então que seja o inferno com ódio de mim mas eu vou fazer amigos nas regiões celestiais eu vou fazer amigo entre anjos os anjos se tornarão solidários para comigo o meu cerco de anjos vai ser indizível a minha amizade com Jesus só vai aumentar a cara de Cristo vai crescer em mim e eu aceito ser tratado como o meu senhor foi tratado na geração dele e foi tratado em todas as outras gerações eu aceito ser tratado por esta geração e por tantas quantas gerações que venham ainda mas eu não vou não vou voltar atrás sob hipótese alguma e continuei pregando o evangelho apanhei apanho já apanhei mais até porque eu inaugurei uma era há 30 anos atrás onde isso era totalmente novidade eu abri caminho sabe aqueles navios quebra gelo que vão pro ar você começou lá hoje já tem milhares de barquinhos de navios vindo atrás que nem sabem porque o caminho está aberto Caio mas você você era perseguido numa fase pré-internet você tinha hater pré-internet você vê muita diferença de hoje onde o pessoal te chama de herege ah não sei o que e tal os xingamentos é a mesma coisa ou você acha que hoje é mais leve até perto do que você passou não eu acho o seguinte antigamente você ouvia pessoalmente menos é ninguém tinha coragem de chegar e falar para ser verdadeiro eu só ouvia falar o eco do que diziam para todo lado do bafafá das conversas dos malafaias e etc o Silas por exemplo eu conheci ele tinha 18 anos de idade eu vi o Silas crescer e esse grupo todo aí eu vi todo mundo crescer então Valdomiro Valdomiro não existia ainda R.R. Soares o R.R. sim eu percebi a existência do R.R. nos anos 70 como eu percebi a existência do Macedo nos anos 70 embora eu e o Macedo só tenhamos vindo a conversar cara a cara algumas vezes nos anos 90 de 1990 a 91 foi boa a conversa não quer dizer foi uma conversa respeitosa mas absolutamente franca 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 e ele comigo nunca puxou nada disso ele sempre me tratou com imenso respeito ele dizia olha ninguém prega o evangelho como você e tudo que você fala do evangelho é verdade e está certo só não dá certo só não dá certo porque esse negócio de ficar falando de Jesus é muito lindo muito bonito mas não chama dinheiro é muito sacrificial fica falando do evangelho é para doar é para se dar é para se oferecer e eu não estou nessa meu negócio aqui é velho testamento é barganha e é troca então eu ouvia o que eles diziam mas na minha presença honestamente eu nunca encontrei esse homem nem essa mulher que tenham vindo me desacatar o respeito foi é e continuará a ser grande o bastante para a covardia deles ficar lá e os pastores inclusive falam isso distante e os que dizem alguma coisa gravando você não vê nem ninguém conhecido fazendo isso são jovens desconhecidos querendo aparecer que ficam jogando pedra em mim agora os da antiga respeitam e botam o galho devidamente dentro e pessoalmente não quando eu vejo alguém ali na internet muitos falando você clica e vai ver quem é o cara não tem um seguidor ele abriu aquilo ali para ser uma porta para jogar pedra nos outros especialmente em mim mas eu tenho a minha casca eu estou vindo do meu Deus sou pré-dinossáurico nessa história do jurássico a casca é muito grossa não entra não é essa garotada nem ninguém nem diabo nenhum consegue penetrar a minha casca vão ser esses caras você já expulsou demônios muitos é continua expulsando e olha não apenas pessoalmente aos montes aos montes mas até pela palavra às vezes pregando na televisão ou na internet até o dia de hoje mas por que que acontece isso de chegar nesse ponto de dominar a pessoa porque que acontece no indivíduo é tem muita gente falando não isso daí não existe lembra de televisão aquelas coisas falsas aquilo ali é tudo é um teatro aquilo ali é tudo contratado tem uma empresa de publicidade que a regimenta tem até gente que eu conheço que é paga para fazer aquele papel encaixer encaixer vamos lá faz aquilo ali entrevista o demônio para para o comercial trava trava volta como que é real mesmo o que que é real eu também sou psicanalista então desde muito cedo meu pai notou que eu tinha um discernimento muito agudo para discernir o que era doença mental o que era um lunatismo explicável e o que era demônio porque se parece muito cedo ah se você não tiver discernimento você fica tratando uma coisa como se fosse a outra entendi e eu sempre preferi desde muito cedo eu diria o seguinte a minha vida já começou no primeiro mês de conversão em relação a essa coisa de possessão demoníaca da seguinte maneira eu estava em casa com meu pai e aí chegou um pastor amigo nosso que já faleceu o pastor Israel Guerra os filhos dele vão nos assistir para dar testemunho de que o que eu estou dizendo é verdade e ele chegou lá em casa e falou para o meu pai irmão Caio tem uma menina que chegou do interior do Amazonas agora cheia de demônios aqui no bairro de São Francisco e tem uns oito a dez homens tentando segurá-lo e não conseguem e eles me chamaram para ir lá e eu vim chamar você para nós irmos juntos aí o papai olhou para mim e falou vamos lá meu filho eu falei vamos só que eu muito afoito pedi o endereço aí o pastor Israel me deu o endereço falou chega na minha casa vira assim a direita vai tem um barranco e tal eu peguei a minha moto saí na frente cheguei rapidinho lá quando eu cheguei tinha uma multidão saindo pela porta daquele barranco falei deve ser aqui aí eu perguntei aqui que tem uma menina atacada aí de demônio aí disseram é aí eu desci desci para sair correndo quando eu entrei na casa a menina deu uma sacudida jogou os homens quatro para um lado quatro para o outro ficou em pé furiosa com o cabelo grande desgranhado aqueles olhos esbugalhados falou com uma voz masculina forte gutural para mim dizendo desgraçado eu te conheço eu te vi no Rio de Janeiro tu eras meu e eu te perdi mas falando não era a coisinha da TV XYZ como a gente já mencionou aqui não era um negócio brabo aí eu olhei e falei tu és mentiroso e pai da mentira mas estás falando a verdade eu fui teu e tu me perdeste para sempre e eu vim aqui para te tirar dela em nome de Jesus aí ela correu para cima de mim eu corri para cima dela saia em nome de Jesus aí ela caiu para trás aí o pessoal quis segurar eu falei não toque isso aqui não é na base da força não é poder da palavra que foi como a gente começou aqui pelo poder da palavra falei é meramente pela palavra e aí eu falei espírito imundo ela falou nós somos muitos sejam quantos sejam sai dessa menina e não volte mais aí ele estribuxou para lá para lá aí saiu quando papai e o pastor Israel chegaram a menina já estava livre eu já estava em conversações com ela ensinando o evangelho para ela como é que foi outra coisa que a gente falou no início como é que ela podia se defender qual era o escudo que ela tinha que vestir se não volta qual era o mais valente eu falei olha esse valente bem armado que estava tomando conta de você foi expulso pelo mais valente que me habita que é Jesus o ressuscitado de entre os mortos é ele que tem que morar no teu coração assim como em mim não tem nada que entre que penetre aqui eu sou impenetável você também pode se tornar agora você vai ter que me explicar algumas coisas o que que estava te acontecendo quando isso te visitou aí ela me contou que ela estava tendo relações sexuais com um pastor de um pastor da cidade dela e que ela vinha numa vida promíscua com esse pastor e o pastor usando e abusando da garota falando muito de demônios ela foi ficando impressionadíssima com a coisa o medo dela cresceu imensamente na hora que o medo tomou conta dela aí a coisa toda a devorou aí eu a ajudei a se defender e ficamos ali tratando conversando ensinando depois o pastor Israel ficou visitando ensinando-a como é que ela iria fazer para arregimentar-se em fé para não ser nunca mais visitada daquele jeito aí eu comecei a ser chamado como eu te disse essas coisas se alastram e papai já tinha um ministério assim e papai viu a minha desenvoltura na história e a gente começou a ser chamado juntos ou então iam lá para casa havia ocasiões de que havia quatro, cinco, seis esperando para a gente libertando e entrando outros libertando e entrando outros e houve o dia em que logo depois eu tive daquelas experiências iniciais eu tive muitas grotescas mas a primeira completamente grotesca foi de um cara que foi levado lá em casa num carro numa pala um senhor chamado Neemias estava levando um outro homem que era irmão dele que estava no banco de passageiros de uma pala ele entrou correndo na garagem da nossa casa o portão vivia aberto e ele veio era um domingo eu estava esperando papai e mamãe porque eu ia pregar na igreja do meu pai e eu tinha jejuado sexta, sábado e domingo ia pregar domingo à noite estava sozinho lá embaixo esperando eles se arrumarem para a gente sair quando de repente entrou aquele ao pala e aí ele falou irmão Caio me ajuda aqui que o meu irmão está terrivelmente endemoninhado não sei o que aí sai esse cara altão bem mais alto do que eu grandão aí ele veio para cima de mim eu falei olhei para ele falei sai dele em nome de Jesus aí o cara caiu aqui o tornozelo dele no chão e a cabeça dele no capô do opala aí o calcanhar levantou sozinho nossa do chão do chão como se tivesse uma gangorra invisível no meio no meio dele aí fazia assim ele ficou ereto ereto o calcanhar se levantou vê se isso aparece aí nesses cultos do Valdomiro e dessa dessa fajutice toda isso aí são demônios que o bando saia assim no acabar com a palhaçada aí todo mundo embora então estou falando de coisa séria então a cabeça batia no capô pá e o pé o calcanhar flutuando assim a um metro do ar aí quando meu pai veio descendo ele ouviu que tinha uma coisa acontecendo lá fora e a gangorra fazia pá 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 numa velocidade vilela muito doida eu já tinha visto muita coisa maluca na vida mas nada até então igual aquilo era novinho na fé então repreendi em nome de Jesus o bicho saiu quis voltar e eu fui impedindo 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 assim como quem se põe na frente não vai entrar em nome de Jesus não vou deixar tá proibido tá proibido aí o cara ia querendo não vai ia segurando 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 e quando ele tinha essas intermitências eu jogava Jesus pra dentro evangelho pra dentro fé pra dentro toma posse disso toma posse disso com a tua lucidez com a tua consciência não abre a guarda não baixa a guarda toma posse toma posse conclusão a gente chegou bem atrasado lá no culto mas no dia seguinte ele voltou lá em casa aí eu gastei um tempo com ele ensinando-o a se defender daquilo tudo aí começou a ter que foi quando meu pai disse a gente tem que depois logo alguns meses depois a gente tem que alugar um lugar fora daqui aí alugamos um lugar na rua Getúlio Vargas que virou um INSS de possesso doente endemoninhado todo tipo de mazela também a gente com todas as formas de desprezo os os gays as lésbicas que se sentiam inacolhidos em qualquer lugar sabiam que lá tinha acolhimento que eu acolhia todo mundo começaram a ir pra lá e eu depois que fazia todo tipo de acolhimento levava pra o templo da igreja presbiteriana onde meu pai era pastor onde eu me tornei pastor com ele era onde eu pregava todo sábado à noite que ficou entupido de jovens da cidade inteira que a gente começou a ter que fazer quatro cinco cultos pra poder atender a multidão toda que ia e logo eu entrei na TV aí que o negócio ficou completamente enlouquecido mas eu já encarei tudo gente armada endemoniada armada armada com revólver vou te matar eu digo vai nada não entra nada aqui em mim não você não tá vendo vê se eu tenho um pingo de medo de você e o bicho olhava pra mim e via que eu não tinha medo mesmo como eu não tenho meu irmão eu não sei o que te dizer mas eu não tenho se eu disser que eu tenho eu tô mentindo não tenho medo nem de lugar nenhum nem de quadrilha nenhuma nem de gangue nenhuma nem de ladrão nenhum nem de coisa nenhuma minha mulher meu Deus o que é que eu não sinto esse medo não sinto esse medo eu tenho medos racionais se você me jogar num tanque com tubarões eu tenho razão eu não sou um ser irracional agora de coisas dessa natureza sobrenatural aquele que me habita é maior do que aquele que está no mundo ou de qualquer outro poder de qualquer outra natureza ou mesmo dos males dos homens porque bandido também sente cheiro é igual o cão sente cheiro de cobardia vê se você anda com galho dentro ou não e o meu galho nunca tá dentro meu irmão nunca vou em qualquer lugar na paz mas vou sem medo de qualquer um e conheço todos os bandidos da história do Rio de Janeiro do Brasil de outros lugares alguns me ligam até o dia de hoje são líderes de facções por aí até o dia de hoje me ligam com respeito reverendo não sei o que e tal digo olha você tem sido poupado de morrer mas houve muitos para os quais eu disse se você não parar com isso hoje você vai morrer em uma semana uma semana depois o cara tava morto eu disse isso pro Flávio Negão lá de Vigário Geral se você não parar eu posso te ajudar a sair daqui pra o interior de Minas e você ter vida longa sem fazer o mal a ninguém você quer não eu não posso eu digo então vai morrer em uma semana morreu como eu disse isso pro nem maluco lá do complexo do Alemão que antes do Uê toma conta do complexo do Alemão nos anos 90 a mesma coisa eu disse isso pro Celsinho da Vila Vintém que tinha e entrava em depressão lá em Bangu 1 e eu ia visitar toda terça e quinta os monstros do Rio pregava pra todos eles aí um dia eu consegui tirar todos que estavam em estado de depressão profunda e botar num presídio de onde eles podiam ver a luz do sol porque em Bangu 1 ninguém vê a luz do sol e aí 12 deles eu botei 12 deles lá e 4 escaparam incluindo o Celsinho eles tinham um pacto de homem comigo que não iam fazer isso aí ele saiu começou a decapitar pessoas em Vila Vintém pra todo lado aí conclusão a polícia não prendia ninguém prendia todo mundo tinha medo me chamaram aí lá fui eu pra Vila Vintém e jogaram dentro de um terreno baldio uma hora da madrugada o cara já tinha decapitado uns 5 ou 6 botava a cabeça o corpo dentro dos pneus e tocava fogo aí eu fiquei lá esperando 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 de repente chegou o Celsinho igual um Rambo ele era meio alourado forte meio bonitão com roupa de Rambo mesmo atravessada aqui aquela R15 em cima de um telhado ô meu reverendo não sei o que eu falei o que você está fazendo aí rapaz aí ele pulou de lá de cima se ajoelhou diante de mim pegou a minha mão e disse me abençoa me abençoa pra eu não morrer eu falei não eu não abençoa a maldade eu não vim aqui te abençoar eu vim aqui te advertir que você está tendo a última chance da sua vida ou você aproveita ou você vai morrer aí vão vir essa boca pra lá reverendo isso vindo do senhor é mortal não seja supersticioso mude a atitude conclusão a melhor coisa que pode te acontecer é voltar pra cadeia porque da cadeia você está protegido dos outros e de fazer mal ao próximo então eu estou pedindo a Deus é que você vá preso imediatamente de volta e deixa eu te implorar uma coisa se tiverem te prender não resista porque se você for resistir você vai ser preso e eu fiz isso esse está vivo até hoje como eu fiz isso com um monte de outros e tirei vários outros da prisão e cadeia eu comecei a visitar a cadeia assim que eu me converti eu sentia uma necessidade de pregar pra aqueles que ninguém queria pregar nem converter os que iam eram só obreiros da Assembleia de Deus ou de alguma igreja pentecostal pregar lá e tinha muita barganha no meio e eu queria pregar o evangelho pregar a graça de Deus em Jesus que transforma o indivíduo por amor e não por medo comecei a fazer isso em Manaus e fiz o resto da vida agora eu me identificava tanto com a condição dos presos que eu organizei jogo de futebol eu levei meus filhos pra jogar embora nas cadeias com os filhos dos presos as obras sociais que Deus foi me dando a graça de organizar no curso da vida e foram muitas o que é que eu fazia eu criei um sistema de socorro às esposas e aos filhos dos apenados e também botei e criei advocacia gratuita pra ver todos aqueles que tinham já casos vencidos e que podiam já estar fora da cadeia e não saiam nunca porque não havia quem pudesse tirá-los de lá e tirando-os de lá não havia ninguém que os empregasse e como eu tinha também a possibilidade de assinar muitas carteiras eu assinei mais de 5 mil carteiras na minha vida e tive gente demais trabalhando comigo pra mim e comigo então eu peguei por exemplo Gregório o Gordo talvez você não lembre mais dele mas ele foi o bandido mais famoso do Rio de Janeiro dos anos 70 e 80 ele foi o cara que tirou escadinha da Ilha Grande no helicóptero e foi uma uma coisa de jornal nacional eu não sei como é que não fizeram ainda um filme se fosse dos Estados Unidos tinham feito um filme no mês seguinte foi um negócio espetaculoso então o cara acabou preso ele escadinha o Paulo Maluco irmão do escadinha um monte de gente o Denis da Rocinha que você provavelmente não chegou a conhecer que era um bonitão da Rocinha que fazia espetáculos noturnos com a R15 atirando na direção sobre São Conrado inteira televisão eram os famosos tiroteios de São Pedro atiravam para cima para não deixar a cidade dormir e era no tempo que o Comando Vermelho dava uma ordem e todo mundo cumpria vinha de dentro do presídio e era o auge dos sequestros e eu vivia lá dentro nunca eu ia em todos os lugares em Bangu um pessoal dizia olha vai nas cadeias do Comando Vermelho porque o terceiro comando odeia todo mundo que visita o Comando Vermelho aí eu digo comigo é diferente eu não dou nada para o Comando Vermelho a não ser o Evangelho vou lá e prego e exorto desço a lenha falando a verdade então eu vou também para o terceiro comando saia de uma cela entrava de uma ala entrava na outra ia pregando para todo mundo batizei uma quantidade enorme de presos e tirei tirei por exemplo o Gorgodo Gregório Gordo cuja família está toda viva e os filhos estão todos adultos e pela misericórdia de Deus eu ajudei a criar e dei emprego a ele anos o tirei de Bangu um levei para Milton Dias Moreira que já não existe mais lá no presídio do complexo da Frecaneca tirei da Frecaneca para Niterói que tinha um semiaberto e eu tinha um prédio de 15 andares cheios de ministérios meus era um prédio era nosso lá e eu botei o Gregório Gordo de porteiro era cheio de senador de deputado federal de empresário que ia me visitar o pessoal levava a cada susto quando vi era como o pessoal que vem aqui se quem estivesse ali na porta fosse o Marcola recebendo convertido e recebendo com um sorriso maravilhoso e o cara ficou lá comigo anos e anos e anos a esposa dele a Solange os filhos dele enquanto ele estava preso era comida na casa deles não deixando faltar nada criei um sistema para ajudar a desintoxicação das esposas porque a esposa de preso frequentemente fica viciada em droga em cocaína aí botava em clínicas de reabilitação de desintoxicação ajuda aos filhos na fábrica de esperança que era uma área de 58 metros quadrados cobertos a maior obra social da América Latina onde a gente atendia 25 mil adolescentes por dia em 66 projetos diferentes e a gente servia milhares de refeições que eu pegava na SEASA de madrugada os nossos caminhões iam lá pegavam os tomates amassados tudo que ficava amassado fazíamos comida para milhares e milhares de pessoas almoço lanche jantar tudo curso de informática no tempo que inventaram o Pentium o computador Pentium era tudo de última geração que a Viviane Senna e a irmã do Ayrton Senna fez de parceria comigo tinha parceiros do mundo inteiro até a loteria esportiva da Holanda era minha parceira lá a gente não conseguia fazer aquilo tudo atendendo a todo mundo com menos de 3 milhões de dólares por mês é verdade que era no tempo que o real e o dólar tinham paridade e foi quase uma década de benefícios mas lutando contra o governador contra o prefeito todo mundo achando que eu ia me candidatar à presidência da república que eu estava fazendo aquilo por outros interesses com agenda oculta cara esse país é dificílimo até para você fazer o bem aqui é horroroso todo mundo pensa que você tem uma carta na manga que você vai utilizar em algum dia em alguma hora e eu dizia não eu fui eleito para fazer o que eu faço eu não tenho nenhuma outra ambição qualquer outra é um passo para baixo vocês pensam que vocês atingiram os píncaros de que? de onde eu estou qualquer passo para fora de onde eu estou é queda eu não quero eu estou aonde Deus me posicionou e eu tinha tanta angústia pelos presos e pelos pobres e necessitados que eu sonhava com o pessoal às vezes eu sonhava que eu estava preso com os presos e dizia meu Deus que coisa mais miserável até que eu fui preso até que eu fui preso por quê? por nada eu fui preso porque em 1998 aliás desculpa acho que foi em agosto de 97 eu tinha dois filhos morando na Flórida estudando lá e eu ia como eu rodava o mundo inteiro pregando eu era aquele cara que podia fazer a família viajar toda semana para o mundo inteiro sem pagar nada porque eu era diamante vezes não sei o que de tudo de tanta passagem gratuita que eu tinha então e as companhias de aviação já me tratavam diferente para os Estados Unidos eu nem entrava na fila me pegava já me levava já me botava lá dentro toda sexta noite eu pegava acho que era o 991 da United indo para Miami e na segunda noite eu vinha no 990 ou inverso voltando para o Galeão já ia direto para uma reunião na fábrica de esperança e de lá já voltava para o Galeão ou para o Santos Dumont para algum lugar do Brasil onde eu tinha que pregar na hora do almoço ou à noite eu voltava para casa ou gente amigos meus donos de empresas grandes que colocavam em seus jatinhos para me levarem pelo Brasil inteiro pregando 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 sem que eu precisasse gastar um tostão só para anunciar o evangelho em todos os lugares então eu tive uma vida intensíssima eu cheguei até a cidade aqui por absoluto milagre porque declararam que eu iria morrer a primeira vez quando eu tinha 27 anos de idade e daqui a um ano e pouco eu vou fazer 70 e estou aqui relativamente vigoroso e espero ir muito mais adiante ainda pregando o evangelho amém claro que vai a gente já falado também sobre sobre o poder da está falando de oração e do jejum porque que o jejum às vezes está está relacionado à oração ela potencializa eles se combinam ele potencializa é eles se combinam maravilhosamente bem porque só vale a pena jejuar se for para orar senão você só passa fome é uma dieta é uma dietinha e no meu caso não era como esse pessoal que diz eu estou fazendo a dieta do não sei o que pulam uma refeição e dizem que jejuaram ai meu Deus isso eu continuo a fazer até o dia de hoje e não considero jejum só que ao invés de almoçar todo dia meio dia eu tomo café da manhã e frequentemente eu só janto só vai jantar e isso aí para mim é só uma extensão de alimento no meio do caminho eu como umas maçãs uma pera ou duas ou três umas coisas assim hoje em dia eu sou um homem magro eu fui meu peso médio no tempo do esporte do futebol e do jiu-jitsu eram 84 87 quilos de músculo depois eu engordei mas eu não fiquei balofo eu só fiquei grande eu fiquei com 130 quilos eu fiquei quase dois centímetros mais alto eu tive que aumentar o meu sapato dois números nossa para aguentar porque eu eu distribuí o peso no corpo inteiro por isso também quando eu perdi tudo em três meses no máximo foi em 98 o ano da minha maior agonia eu perdi de 130 eu caí para 80 quilos em três meses todo mundo tem que fazer uma operação depois disso para tirar as dobras eu não precisei nada eu não dobrei coisa alguma porque eu não engordei na barriga nem na braço nem nas pernas eu fiquei grande fiquei mais alto com um pé maior mas foi tudo bem distribuído quando eu emagreci eu fiquei totalmente normal outra vez e hoje eu sou um cara com 70 quilos de peso eu estou precisando ganhar mais massa muscular por causa da idade principalmente na perna você vai afinando as pernas e os braços então eu tomei esse compromisso com a minha mulher que a gente vai eu vou fazer isso para desenvolver mais a minha musculatura embora eu me sinta lépido leve confortável na minha movimentação mas voltando ao jejum e a oração jejuar sem orar é passar fome ou é só uma dieta que não se deve fazer porque ninguém deve ficar períodos longos sem comer nada sem deixar de se alimentar para o jejum ter significado você tem que fazer isso pensando no silêncio da sua mente e foi o que eu aprendi com meu pai e aprendi com um homem chamado Sadhu Sundar Singh que era um indiano da seita dos Sikh na Índia que se converteu ao evangelho com 14 anos e morreu aos 33 ele desapareceu nas montanhas do Himalaia e foi um dos caras que mais ensinou sobre jejum na história mais recente da fé cristã um homem lindo maravilhoso extraordinário que pouca gente conhece e o mundo inteiro deveria ter conhecido a história desse indivíduo eu tive a benção de me tornar irmão dele por literatura lendo as parábolas e a história dele e meu pai me fez o favor de me introduzir e aí junto com meu pai e com o Sadhu Sundar Singh eu comecei a orar e jejuar e como eu morava no Amazonas eu logo logo comecei a jejuar no mato na floresta e aí eu fui descobrindo eu já não era virgem de viagem astral de labzang rampa que isso? ah, isso era no tempo do movimento hippie você aprendia viagem astral com o labzang rampa que era um mestre de tipo oxo de viagem astral de calil jibran calil tudo isso que já nos anos 60 estava ali na minha geração eu já vinha dali do iahuasca do chá de cogumelo de não sei o que de projeções astrais de respiração de treino de respiração para viagem astral tudo isso eu tinha conhecido antes de me converter mas eu descobri que tudo isso era brincadeira perto da seriedade do jejum e da oração de verdade segundo Jesus conforme o evangelho conforme a prática do meu pai e do Sadhu Sundar Singh então logo logo o papai começava a me dizer meu filho se você vai jejuar não fique saindo aí para todo lado para correr para pregar para expulsar demônio para isso para aquilo aquilo outro porque você só vai ficar passando fome e com dor de cabeça se você vai jejuar se retire e aí eu comecei a ter uma disciplina eu era muito muito disciplinado durante os dez primeiros anos da minha vida eu vivi uma disciplina muito grande em relação a tinha dia para tudo e havia os dias de separação para o jejum e para a oração e eu preferia ou me trancar dentro do quarto ou ir para a floresta aí logo eu descobri que na floresta era uma maravilha no meu quarto era lindo porque eu ficava com o novo testamento aberto e cara eu decorei o novo testamento quando você me vê citando as coisas aqui eu não preciso nem lembrar parece que vem tudo escrito aqui na minha cabeça passando um TP tem um teleprompter do novo testamento dos salmos da bíblia inteira na minha cabeça eu lendo em jejum aquilo entrando no estado de fixação na minha mente inapagável e eu não precisava nem lembrar escuta o capítulo eu olhava a página a altura o lugar a letra tudo estava tudo ali o número do capítulo do versículo a memória fotográfica ficou exacerbadíssima na minha mente e eu acordava às vezes acordava não eu era acordado acordado pela minha esposa no meio da noite porque eu estava recitando colossenses inteiro eu Paulo apóstolo de Jesus Cristo em pé recitando aquilo Efésios o evangelho todo estava tudo era uma fonte de água viva aí depois eu comecei a ir para o mato aí eu forrava ali a floresta botava um negócio para me proteger e deitava e ficava rapaz parecia que você sentia a respiração das árvores de tudo a audição ia crescendo 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 a mente se dilatando a sensação de conversa com o vento com as nuvens com todos os entes vivos um sentimento de harmonia de sinfonia extraordinário dentro de mim uma alegria que dava vontade às vezes de sair correndo mas eu falo eu não vou correr eu vou ficar eu vou chorar de prazer de gozo aonde um orgasmo mais gostoso que você possa ter ainda é uma brincadeira de cafuné perto do tomar de prazer que invade o teu ser agora pode ter gente ouvindo dizendo esse cara é maluco ao mesmo tempo eu sou acusado de ser racional demais filosófico demais mas essa fusão foi feita em mim junto com o jejum e com a oração é inseparável dentro de mim não são departamentos estanques em mim está tudo fundido e o jejum e a oração aumentou a minha filosofação aumentou a minha compreensão físico-quântica aumentou a minha percepção estética aumentou tudo que podia ter aumentado em mim cresceu no jejum e na oração e foi a melhor escola que eu podia ter tido depois de um tempo eu não pude mais continuar no mesmo ritmo do que eu fazia porque os meus filhos foram ficando grandes demais eu tinha que dar uma atenção eu viajava muito tempo todo dia eu voltava para casa eu tinha que dar atenção a eles aí a minha prioridade passou a ser eles mas eu nunca perdi o que eu alcancei durante aquele período foi como você desenvolve uma memória celular você desenvolve uma memória muscular você desenvolve algumas coisas que viram reflexo eu estou hoje magrinho perdi massa muscular mas eu não perdi reflexos se o cara me pegava de repente por trás eu sei exatamente onde é que eu vou jogá-lo para onde eu vou virar onde eu vou travar o que é que vai acontecer na mesma hora não vai embora a mesma coisa na mente muito mais ainda no cérebro na mente no espírito então que não perde massa muscular na alma na psique no psiquismo essas coisas só vão continuando a crescer e quanto mais idoso ou velho ou desenvolvido ou maduro ou treinado porque essas coisas também são treináveis elas aumentam elas se desenvolvem na gente como musculação como musculação então o exercício físico é muito proveitoso mas o exercício na piedade é infinitamente superior e isso é o que as pessoas não entendem então vá na sua academia faça o que você tem que fazer mas não deixe de treinar o seu espírito nem a sua mente nem a desenvoltura dos seus pensamentos ou raciocínios tá treinando o espírito aí ou só o espírito sim agora o físico tá meio mal você tá magrinho como eu você tá pesando quanto eu tô com 62 ó o bracinho dele tá muito tô dando peso pra você meu filho mas eu passei por uma descontaminação aí de intolerância à lactose que eu tinha também é e aí emagreci bastante é eu tava na pandemia eu ganhei um pezinho mas depois da pandemia eu descobri que eu tinha aumentado a minha condição de que é nova ninguém na minha família jamais teve foi o meu estilo de vida viajor sem parar viajando 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 o mundo inteiro comendo o que me dava não dormindo quase nada dormindo em avião escrevendo livros em avião sem parar eu acabei desenvolvendo uma uma diabetes tipo 2 que foi diagnosticada de uns 10, 12 anos pra cá e durante a pandemia era tanta gente morrendo e imagina a quantidade de gente que eu conheço no país e fora do país então meu Deus era uma convergência de informes de luto e de pedidos de oração de esposas amigas sofrendo de maridos que tinham perdido a mulher de filhos que os pais ainda jovens tinham morrido ou amigos meus que tinham morrido eu passava o dia sofrendo em oração aí quando chegava a noite a minha mulher duas netas e uma filha que estavam morando conosco durante a pandemia vamos descontrair aí elas botavam uma música começavam a dançar são mulheres bonitas eu ficava vendo meus olhos deleitando-se com a beleza delas eu dançava também com elas e comia havia uma senhora que nos ajuda já mais ou menos da minha idade um ano mais velha do que eu já idosa portanto que cozinha demais uma baiana então ela fazia vatapá caruru as comidas mais gostosas da Bahia olha aqui pastor e tal me deu vontade de comer comida baiana muito tempo que eu não como eu comi aquilo ali quase um ano dois sem parar é bom demais maravilhos acarajé tem pergunta tem pergunta tem uma pergunta do Henrique ele fez a hora que o senhor estava falando a respeito de possessão demoníaca ele perguntou pastor o senhor já assistiu o filme Nefários que conta eu vi você que falou pra assistir bacana esse filme como é o nome do filme Nefários que conta a história de um serial killer que está na fila da cadeira elétrica e aí conversando com um psiquiatra ele fala que supostamente está sobre possessão demoníaca o demônio fala através dele mas não é não é uma farsa que o cara só imita que está no final você não sabe se é ou não é não dá pra saber ficar na dúvida entendeu mas tudo dá a entender que é como é o nome do ator não é o Norton não é o Norton é um outro meio desconhecido esse que está falando eu sei ali era grupo esse daí não não vi isso fica na dúvida eu vou até procurar Nefários muito legal eu vou tentar assistir uma rata porque ele começa a falar umas paradas como ele destrói a vida das pessoas ele não precisa fazer quase nada as pessoas mesmo buscam ele é muito bom fala o Geraldo ele falou que é o seguinte o Geraldo ele é recém convertido e ele está pedindo aqui para o senhor explicar para ele aquele versículo que fala sobre a oração dos justos que pode muito em seus efeitos é exatamente o que está escrito como que é a oração dos justos quem diz isso é o apóstolo Tiago na epístola dele única ele é irmão de Jesus ele diz muito pode o justo ou ele diz que é eficaz muito eficaz a oração do justo nos seus efeitos ele está falando não de justiça própria ele está falando do indivíduo íntegro sério sincero puro diante de Deus que não está de brincadeira com o próximo nem com a vida não está com nenhum tipo de performaticidade plástica que não está querendo criar nenhum estereótipo de pseudo piedade mas que vive com sinceridade na presença de Deus o que ele está dizendo é viver com integridade sinceridade verdade justiça em santidade simples pura amorosa diante de Deus sem camuflagens essa oração é completamente arrebentante 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 e é esmagadora sobe para o céu no foguete é como diz o hebreu no capítulo 11 nesse texto que foi o texto que provocou a conversão do meu pai que eu falei aqui no início tem um versículo lá do verso 33 para baixo que vai falando no início do capítulo 11 verso 1 até o verso 32 fala daqueles que honraram a fé com a sua vida e que foram honrados pela fé com a sua vida e do capítulo 32 verso 32 em diante é daqueles que apesar de tudo e contra tudo honraram a fé com as suas existências no primeiro caso foram aqueles que foram honrados pela fé no segundo caso são aqueles que honraram a fé contra tudo e contra todos aí diz dentre as coisas que se diz diz da fraqueza tiraram força puseram em fuga exércitos de estrangeiros grupos pequenos que pela fé puseram multidões para correr é isso que esse texto está dizendo muito pode na sua eficácia a oração ou a súplica do justo e o justo é um cara jactante que diz ah eu não fumo não bebo não danço isso aquilo aquilo outro não como carne de porco e tal e não como carne disso a minha dieta e tal e vem cheio de impostações disse daqui isso aí eu olho de longe eu vejo a falsificação a plastidade com cheiro de fábrica da estrela sabe dos bonecos sinto aquele cheiro de troll lembra da troll antiga nossa da nossa época da nossa época eu sinto aquele cheiro eu sinto de longe o cara que não discerne ficou vindo impressionado mas eu de longe eu digo meu Deus é plástico puro e o pessoal não nota então o justo aí não é uma pessoa com justiça própria fazendo propaganda de si mesmo mas é alguém que vive com integridade com sinceridade em qualquer circunstância aquilo que é é aqui é ali em qualquer lugar não muda não tem transições mutantes na vida dele ele é uma pessoa só inteira na presença de Deus e dos homens essa pessoa essa sinceridade não precisa aclamar como diz Isaías 58 estarão ainda a falar em um senhor lhes dirá eis-me aqui então você nem terminou e o senhor disse tá bom tô aqui tá legal já tá feito tá tranquilo tá feito meu filhinho não precisa se afligir eu tô contigo o senhor é a minha retaguarda ele anda diante de mim e essa é a eficácia de viver assim essa é a proteção de viver assim e essa é a conspiração de viver assim e você acaba afetando poderosamente a vida dos outros eu te falei que eu já fui preso aí você a gente você foi ali e voltou é você começou a falar sobre seus filhos que ele viajava e a gente fechar esse assunto então mas eu fui por nada por uma coisa que começou a acontecer em 97 que eu ouvi uma história na Flórida que eu tinha dois filhos morando lá e tal 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 e aí uma história que incriminava pessoas aqui no Brasil do mais alto escalão cinco delas do mais alto peixe grande só maior não tinha aí eu ouvi aquilo mas eu passei a vida ouvindo as coisas que ninguém diz pra ninguém e contam pra mim se eu fosse um baú pra se abrir tinha um monte de gente que ia se acabar mas as pessoas contam pra mim justamente porque eu não conto pra ninguém e aí pronto eu ouvi e acabou eu não quis saber se era verdade se não era verdade eu achei que o cara que tava me contando tava com interesses escusos ele queria que eu contasse pra alguns amigos meus que estavam concorrendo a um cargo político pro mesmo nível com a intenção de ganhar dinheiro? não ele queria prejudicar o outro pra eleger esse outro grupo ah entendi e como os dois lados eram amigos meus porque eu não tenho divisão ideológica eu não sou um cara dividido ideologicamente eu me divido pela posição ética claro da pessoa se o cara é mal eu não tenho coluio com ele se ele é um sujeito minimamente razoável e não está propondo mal de ninguém ele já conta com a minha adesão porque Jesus disse quem não é contra vós outros é por vós outros então se o sujeito não é contra a vida já está trabalhando em meu favor que trabalha em favor da vida então essa é a minha ideologia agora quando eu vejo que o cara é anti-vida aí ele não vai ter o meu apoio de modo algum não vou laborar em favor daquilo que é contra o significado da vida e aí o que eu faço não é me candidatar a uma posição ideológica contra esse sujeito o evangelho que eu prego já é contra o que ele faz e aí quem não entende a diferença fica achando que eu sou isso ou sou aquilo como por exemplo eu recebo o apelido de progressista não tem nada mais demoder mais fora de hora do que ser progressista vê se o Silas Malafaia diz que ele é nazista né porque que porque ele não levanta a mão e diz olha eu sou fascista agora eu vou ter que levantar a mão e dizer sou progressista não eu sou um cristão é e as posições as minhas pautas são as de Jesus a minha agenda é a de Jesus eu defendo as mesmas coisas que Jesus defendeu por essas eu estou disposto a dar a minha vida e morrer agora tomar posição A, B, C direita e esquerda Jesus é de direita Jesus é de esquerda meu Deus ele disse o meu reino não é deste mundo deixou claro o tempo todo e não quis saber ele ajudou curou o cinturião das forças de ocupação não vou fazer uma viagem senão eu não conto a história então eu ouvi essa história quase um ano guardou guardei esqueci e aí eu ia e voltava ia e voltava encontrava os que no Brasil podiam ter interesse em saber disso e não dizia nada até um dia em que um desses candidatos com potencial a ganhar politicamente foi me visitar na fábrica de esperança juntamente com uma outra figura épica no Rio no Rio uma outra figura épica dois grandes faz parte da história do Brasil ícones da política e um grupo de uns 100 um secto de uns 100 importantíssimos e a mídia inteira e era normal lá na fábrica ou na minha vida isso acontecer naquele tempo muito normal e aí quando eu saí para recebê-los e levá-los para conhecerem a fábrica que tinha aqueles carrinhos elétricos tinha guia de turismo social lá dentro para o pessoal ver e disse ó vocês visitem depois eu estou na minha sala trabalhando e larguei-os lá e vi que a pessoa que tinha me contado a história nos Estados Unidos estava lá levei um susto perguntei cara o que você está fazendo aqui que prazer mas que susto não pensei não eu vi ontem à noite na internet que fulano Beltrano Cicrano e todo mundo estaria aqui peguei um avião de última hora e vim e vi que ele tratou um desses potenciais candidatos com capacidade de vencer como uma pessoa íntima dele falei bom eles se conhecem eles que se cuidem e se tratem e fui embora quando acabaram de visitar tudo e naquele tempo eu tinha uma televisão também 24 horas no ar satélite transponder numa programação que não parava que atingia o Brasil inteiro e aí o que aconteceu eles foram dois deles quer dizer esse cara que veio dos Estados Unidos e um dos candidatos foram pra minha sala aí eu pedi licença eu fui ao banheiro quando eu voltei do banheiro eu vi que estavam os dois andando e o candidato agitado como é que o senhor sabia disso reverendo e não me falou nada ele disse que me contou há tantos meses e o senhor não disse nada pra mim eu falei eu não tenho nada a ver com isso como se alguém tivesse dito a mesma coisa de você eu não ia dizer pra ninguém eu tô aqui sempre preocupado em te fazer bem e não em te fazer mal agora ele é que me contou se ele te contou resolve isso com ele eu não tenho nada a ver com isso e nem com as intenções dele em relação a te contar porque que ele tá te contando é um problema dele resumo da ópera esse negócio rapaz ficou mais uns seis, sete, oito meses até a eleição com gente em cima de mim e eu fui vendo que quanto mais eu dizia eu não tô nessa eu tô fora mais espalhava que era eu que era o cara que sabia que eu era fonte do mistério e aí veio vieram todos os políticos todos os candidatos todo mundo queria saber comigo o que era e o que não era e eu escapava pra lá escapava pra cá organizaram um jatinho pra ir pro lugar em Miami onde supostamente se acharia isso e teria isso ai meu Deus isso vai acabar muito ruim e eu fugindo 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 da história e aí chega num ponto em que veio a eleição mas antes da eleição um dos jornalistas mais respeitados no Brasil naquela altura por dar grandes furos em reportagens investigativas me procurou e falou olha o fulano de tal que era amigo desse candidato com maior potencial de vitória me contou que o senhor sabe isso isso aquilo eu falei pelo amor de Deus fulano não quem contou pra ele foi fulano de tal ele sabe o lugar onde ele mora mora lá em Miami no lugar tal vai lá e pergunta investiga lá você mas me deixa fora dessa aí chegou a um ponto que o meu amigo Ricardo Boechat que tava na TV Globo e no jornal o Globo a vida inteira e que tinha sido meu amigo desde 12 13 anos de idade me procurou e falou Caio esse negócio tá correndo pra todo lado e todo mundo diz que você é que sabe dessa história que você é que é o detentor que história é essa eu contei pra ele como é que tinha vindo acontecer aí eu peguei ele falou olha vou fazer o seguinte eu não sou mais repórter eu sou teu amigo e eu vou ficar aqui como tua testemunha toda vez que tiver alguma coisa dessa gravidade em relação a isso pode me chamar que eu venho pra cá pra dar o testemunho e pra eu assistir e vamos gravar ah tá e vamos gravar porque se esse negócio se virar contra você eu vou ser o primeiro a me levantar e dizer que você não quis não quis e não quis e não se meteu nisso porque eu sei o mal que isso pode fazer e podia mesmo olha acabou a eleição um dos meus amigos eram dois amigos concorrendo o que poderia ser prejudicado ganhou o que poderia prejudicar o outro não teve a informação portanto o outro ganhou exato e eu fiquei quieto mas aí eu ouvindo o burburinho eu li na revista época eu vi aliás o anúncio na TV Globo na revista época furo de reportagem tal dossiê caibã não sei o que e tal era o nome do bagulho dossiê caibã não sei o que e tal e meu nome mencionado lá falei não é possível meu Jesus aí eu peguei liguei pra pro principal interessado que tinha ganho que tinha ganho a eleição fui até lá falei com o secretário geral da presidência dele que era uma pessoa com quem eu também tinha um diálogo por várias outras razões ele também era meu parceiro na fábrica de esperança e aí eu tava achando aquilo tudo muito 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 complicado demais pra alguém que vivia a vida que eu vivia que não era metido nisso e aí expliquei tudo antes de eu contar a história ele falou não espera aí reverendo pegou um papelzinho amarelo e escreveu um monte de coisa assim com a mão na frente e virou o papel não deixou você ver não pode falar aí você contou aí eu contei a história inteira quando eu acabei de contar ele desvirou o papel e mostrou pra mim a minha história tava toda narrada no papel que ele escreveu todos os pontos olha só como a gente sabia já tinha a BIM naquele tempo a BIM investigou essa história inteira e o senhor nos últimos meses e a gente sabe que o senhor não tem nada a ver com ele agora o candidato ao governo em São Paulo se sentiu prejudicado porque ele tá nessa lista e ele pediu pra que nós entrássemos com uma ação contra o senhor e fulano beltrano ciclano e não sei o que eram uns cinco mas eu era o único cara que a mídia divulgava porque eu era o único que não tinha nenhuma função política e que até então tinha vivido exclusivamente do evangelho da pregação e de obras sociais então eu era um alienígena no meio daquela história aí quando aquilo eclodiu e eu sofri um massacre de 45 dias eu não podia nem ouvir a música do Jornal Nacional que me fazia mal porque eu sabia que o Bonner iria abrir o jornal dizendo Ribeirano Caio Fávio não sei o que e tal e aí cara tudo que possa existir cola em você parece que você é mergulhado num super Bonner e qualquer coisa que bote cola em você você acaba virando coberto por todas as outras coisas o que você sabia não sabia foi informado ou não foi informado tudo gruda em você é um negócio horroroso quando você cai nesse ponto e tinha um amigo que dizia me dizia o tempo todo olha a mídia vem te levantando te levantando te levantando há décadas vai chegar uma hora como você mesmo já me disse se não morrer antes você disse hoje aqui se não morrer antes eles vão cortar pá e quando eles cortarem vai ser sem piedade morra como herói ou viva o bastante pra se tornar um vilão um vilão e aí foram 45 dias de mídia 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 primeira página um inferno até nos Estados Unidos o doutor Nilo Batista meu amigão querido tinha me dito fica aí nos Estados Unidos porque esse país aqui é autofágico perverso demais ele conhecia de sobra isso ele já tinha sido governador do estado do Rio sabia como é que era eu tinha apanhado muito e eu tinha defendido muito o lado dele como figura pública em favor dele e eu tenho muito carinho por ele casei ele a esposa o batizei enfim aí ele falou fica lá deixa que eu cuido aí ele tirou e botou na justiça eleitoral e disse ali ano eleitoral uma questão eleitoral não existe consequência para isso fica só observando mas a minha consciência estava tão tranquila tão tranquila que eu deixei um advogado cuidar do assunto sem perguntar nada a ele há uns três ou quatro anos ele ia lá e às vezes ele ia lá em casa e dizia aquilo ali esquece é bobagem 22 anos depois eu estou em casa entrando no ar quando a minha filha caçula que está com 39 anos a Juliana veio correndo isso tem uns 5 anos veio correndo e disse paizinho paizinho não entra no ar não estava na regressiva e porque tem um carro preto aí na frente dois homens com papel na mão querendo falar com você nossa aí eu corri lá fora o rapaz me deu o papel aí eu li era um mandado de prisão falei o que? aí o cara começou a chorar esse que me deu o papel era mais jovem devia ter uns 35 anos ele começou a chorar eu vi os olhinhos dele cheios de lágrimas depois lágrimas se derramando ele falou eu amo o senhor o homem de Deus fez bem a minha vida inteira a minha família toda não sei o que e tal e agora esse país aí falou um monte de palavrões esse país é isso ela tá cheia de bandido que eles não fazem nada e eu venho aqui pra cumprir esse mandado aí o outro tava revoltado como é que pode? aí falou agora quem é o seu advogado? aí começou a descer o pau do advogado eu falei doutor fulano de tal como é que pode esse mandado? chegou há três meses lá na federal a gente atrás desse cara do seu advogado porque bastava uma ação dele um papel e liquidava isso tudo porque todo mundo sabe que isso não é verdade que nada disso aconteceu nós vivemos de investigar nós sabemos aí eu falei olha eu vou ligar pra ele entre aqui em casa eu fiz um café aí eu falei isso aqui ainda merece alguma ação antes de ir pra prisão ele falou não já transcorreu a sentença já foi transcorrida a gente tem que levar o senhor pra papuda o máximo que a gente pode fazer é ficar com o senhor de 10 da manhã até 5, 6 da tarde na papuda pra dar tempo dele chegar porque se ele escrever num papel higiênico alguma coisa ele que acompanhou o processo o senhor volta pra casa hoje porque não existe nada aí eu fui eu fui chamei a minha mulher minha mulher aos prantos meu Deus minha filha que tava em casa chorando o paizinho aí chegou a outra que é a advogada ai paizinho não sei o que e tal os meninos eu avisei os filhos os que moram no Rio os que moram em Brasília e aí ele falou se o cara não chegar o senhor vai ter que ir pra papuda então pega logo só roupa branca porque é o uniforme da papuda sandália branca tudo branco aí eu fiz um farnelzinho com umas coisinhas roupinhas brancas cuequinha branca tudo branco e não tinha ainda insaida é, tá vendo? não tinha insaida uma cuequinha branca da insaida umas camisas brancas da insaida não tinha então, pois bem aí eles eles me levaram e foram esse rapaz o mais jovem chorando no caminho eu falei eu posso ligar à vontade eu liguei tentei achar o meu advogado ele estava noutra cidade não conseguia falar com ele deixei recado pra todo lado tinha que ser ele porque era ele que tinha o nome lá no processo eu não podia fazer uma mudança sem que ele anuísse a isso conclusão chegamos eu cheguei na federal foi uma coisa muito linda e aí é que eu quero te contar da oração de novo porque quatro dias antes disso Vilela eu estava numa agonia que eu não sabia explicar eu saia assim do nosso quarto na varanda da nossa casa tem um jardim gostoso lá em Brasília no Lago Norte e eu fiquei andando na varanda e a minha mulher me saca de longe né ela veio me abraçou por trás e falou meu amor o que que é eu falei eu não sei eu estou com uma agonia parece que eu tenho uma missão pra cumprir que eu não sei qual é essa missão e eu estou pedindo ao senhor que me revele que missão é essa que eu tenho que cumprir que eu não estou cumprindo aí ele ainda brincou e falou olha você já cumpriu todas as missões do mundo por muitas vidas para com isso vamos dormir mas eu estava andando com uma inquietação aí a gente orou juntos no dia seguinte de novo e aquele negócio não passava e eu queria saber o que era pois bem aí eu entro lá na superintendência da federal quando cheguei lá me levaram antes para preencher a ficha era um rapaz chamado Davi Davizinho um pequenininho bonitinho aí ele falou não vou fazer a sua ficha de jeito nenhum não vou botar minha assinatura aqui não vou entrar para a história como alguém que fez a ficha do reverendo cai não vou ele ficou revoltado falou ninguém queria ir lhe prender a gente teve que tirar isso aqui no palitinho porque ninguém nenhum agente queria ir todo mundo sabe quem o senhor é e que o senhor é de Deus aí foram me levar para o IML para tirar a roupa fazer aquele corpo de delito quando eu fui logo tirando tirando não, não, não ninguém quer ver o senhor pelado preconceito é esse ninguém quer não, não, não isso aqui não não precisa isso tudo é ridículo aí me levaram de volta estava lá preso o governador o vice-governador senador tudo lá na superintendência num lugar lá num canto e aí eu dei um adeus de longe ninguém entendendo nada aí me puseram numa sala confortável e eu deitei eu falei bom, quer saber eu vou é dormir consciência tranquila em paz num sossego de alma danado inexplicávelmente que excede a todo entendimento como diz a palavra e aí meu irmão eu dormi eu dormi umas quatro horas lá fora minha mulher meus filhos um monte de gente uma multidão lá de amigos e gente angustiada e eu dormindo dormi que só quando eu acordei com a vontadezinha de fazer um xixi eu falei eu preciso fazer um xixizinho já que tem um banheiro aqui aí eu vou levar o senhor aí eu saí um cheiro de jasmin nossa na superintendência da federal eu falei mas rapaz o que vocês botam aqui isso aqui está todo em jasmin voado que coisa mais deliciosa desculpa reverendo a gente não bota nada aqui nada é um paninho que o pessoal passa normal mas não tem nada aqui assim não aí o banheiro que chega me inibriou com aquele cheiro de jasmin aí eu voltei todo cheio de jasmin falei você não está sentindo esse cheiro inibriante ele falou não é o senhor que deve estar tomado por isso aí trocaram um bilhetinho com a minha mulher que estava lá fora ela chorando aí alguém veio gravou um áudio meu para ela eu meu amor fica quietinha na boa na paz não aconteceu nada o senhor é conosco fica em paz aí eu comecei a apressar a ida para a papuda eu falei eu não quero chegar na papuda à noite vai dar mais trabalho para escolher o lugar onde eu vou deitar onde eu vou dormir então me leva enquanto é dia a noite vem como disse Jesus onde ninguém pode trabalhar direito porque fica escuro me leva de dia mas a gente não quer será que esse cara se o advogado não chega antes das seis eu digo sei lá não chegou até agora manda ele para lá depois mas pelo menos deixa eu me ajeitar aí eu fui para a papuda chego lá tinha umas cinco ou seis moças numa sala para fazerem a entrada do apenado rapaz ninguém queria preencher a minha ficha lá na papuda também aí três ou quatro começaram a chorar a gente ouviu o senhor hoje de manhã no youtube uma mensagem linda e agora a gente vai fazer filho você não tem culpa de nada assim como eu estou em paz fique em paz por favor aí preencham rápido enquanto tem sol para eu entrar aí na luz do dia aí vieram quatro carcereiros me pegar todos quatro emocionadíssimos um dele com os olhos verdes lindo chorando falou me converti com o senhor quando eu tinha sete anos de idade lá em Anápolis uma quarta-feira no estádio de futebol da cidade eu e minha família toda ouvindo o senhor pregar e agora eu estou aqui para isso não, não eu não quero não sei o que ninguém aqui quer lhe receber é um crime o que estão fazendo olha não é culpa de vocês deixa eu ir logo cheguei lá ninguém queria fechar a porta da cadeia eu falei então deixa que eu me prendo aí eu peguei ó pá puxei para cima de mim a porta placo aí com papel da ordem de prisão na mão quando eu virei dou de cara com o empresário que foi senador conhecido demais no país inteiro em Brasília especialmente e ele me conhecia muito bem quando ele me viu eu com um cabelão grandão barba grande lá ninguém entra cabeludo todo mundo raspa tira tudo entra pelado ninguém tocou em mim e aí eu entrei que eu virei para ele e falou reverendo Caio o que é que o senhor está fazendo aqui aí chamou os outros da Lava Jato estava cheio de gente da Lava Jato lá dentro aí vieram os outros olha só você pode acreditar que ele veio parar aqui por essa besteira menos que um jujuba quando foi isso tem uns 5 anos aí eu falei olha eu não fiz nada para me defender também abandonei esse negócio era tão patético que eu deixei isso para lá e eu estou preso por absoluta inanição processual por não ter feito nada em favor do meu processo na realidade eu esqueci da existência disso e não estou preocupado aí naquela noite eles fecham vem a xepa para você comer aquela comida de prisão mas acho que é 5 e meia que eles dão a xepa lá na papuda vem aquela xepa que a maioria das pessoas mesmo os presos reclamam reclamam que é gosma pura falei quer saber eu vou comer essa xepa não vou deixar nada aqui dei graças ao senhor pela xepa e comia bicha todinha eles ficaram olhando eu comi eu falei eu não vou passar fome a noite aí dentro eu estou acostumado a comer com a minha mulher 11, meia noite outra vez então aqui eu não vou ter isso deixa eu me defender aí eles vieram e disseram a gente fecha os apenados nas celas às 6 e meia mas como está todo mundo em palvorosa em alegria pelo senhor ter chegado aqui lá dentro eles estavam em alegria pela minha presença aí a minha mulher chorando lá fora e eles felizes lá dentro você vê como a vida é ambivalente aí hoje nós vamos deixar aberto numa concessão porque eles querem que o senhor pregue rapaz eu preguei da hora que eu entrei até 8 e meia da noite sem parar aí 8 e meia eu falei gente tá bom agora vamos tentar dormir aí eu entrei cheguei na cela e ainda tive que conversar com os da minha cela que eram 6 comigo 7 agora um foi dormir no chão o outro pegou e disse o senhor deixa que eu cuido das suas roupas e aí eu fiquei conversando com eles até 3 horas da manhã na cela e 6 horas tinha que levantar pra xepa da manhã e comer a xepa a conclusão fiquei 3 noites e 4 dias o advogado quem é a minha filha advogada foi que começou a adiantar todos os processos até que o advogado chegou já quase 48 horas depois e o ex-senador que tava lá comigo junto com o pessoal ainda do meu salão junto eu tirei 13 quando eu saí eu tirei 13 comigo eu fui lá pra pregar aqueles 4 dias 3 noites e 4 dias pra aquelas pessoinhas e pra tirar 13 idosos que estavam lá fora da hora porque não tinham meios de se defender e segunda-feira retrasada um deles morreu nossa que eu tirei de lá 5 anos atrás velhinho velhinho que tava preso perverso injustamente porque não teve defesa entendi preso sem defesa e aí eu consegui com os outros ricos da Lava Jato e de outras prisões falei olha fulano seu fulano meu amigo e companheiro de cela morreu eu tinha conseguido tirar quando eu saí de lá eu reuni um grupo de advogados no caminho da graça que é o nosso movimento em Brasília e no país inteiro e pedi pra cada um deles tentar tirar um ver a condição de cada um dos apenados necessitados e tirarem todos que pudessem ser recuperados e tirados conseguimos tirar num prazo de 3, 4 meses 13 de lá e um deles foi o senhor Silvio que faleceu agora há 14 dias e não tinha dinheiro pro caixão caramba aí eu mandei via whatsapp a foto dele pros que tinham mais dinheiro e alguns são milionários e falei olha nosso companheiro de cela fulano de tal faleceu e eu gostaria da ajuda de vocês se eu estivesse com dinheiro eu pagava tudo sozinho mas eu não estou conseguindo fazer isso sozinho aí todo mundo ajudou hoje mesmo eu falei com um que ajudou me pediu oração ele é um cara que está não necessita de nada me pediu oração por uma questão pessoal da vida dele e aí quando chegou o dia de eu sair que foi sábado na sexta-feira minha mulher entrou que é o dia da visita minha mulher entrou com um dos meus filhos o Davi entraram lá passaram o dia comigo e eu preguei o dia inteiro porque eles não deixavam eu parar de pregar e quando eu parava era aconselhamento e aí faziam fila para o aconselhamento e quando eu entrava na cela eu tinha que ficar com os seis colegas da cela cada um querendo aconselhamento e oração até que chegou a hora minha filha chegou lá chorando essa aqui advogada é uma menina linda todas as duas são lindíssimas e ela chegou lá paizinho olha aqui seu mandado de soltura vem eu falei minha filha me dá mais uma hora e meia me dá mais uma hora e meia porque eu ainda não terminei o que eu vim fazer aqui aí eu fiquei lá aí outro chorado a gente pensou que o senhor ia ficar pelo menos até terça aí ela não não ele vai embora já aí eu falei me dá mais uma hora e meia no máximo duas aí a minha mulher lá fora aí a minha mulher muito bem humorada então você nem sentiu esse peso da prisão não cara eu acho que eu não sentiria eu 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 só sentiria uma prisão se eu fosse pra lá culpado ah tá mas com a consciência limpa podem bater a vontade não tem nada que proteja mais do que o coração e aí morreu depois disso com a consciência limpa em relação a você olha nem não saiu nem na mídia o pessoal ficou com vergonha de divulgar porque todo mundo sabia poxa olha eu achei que ia dar jornal nacional não sei o que e aí não é por desinformação não todo mundo ficou sabendo mas disse isso aqui não tem mérito não vale não nós não vamos fazer uma perversidade desse tamanho porque são 22 anos e todo mundo sabe que já era uma mentira naquele tempo a gente na hora tinha que dar porque não dá vai ficando pra trás dos outros que estão dando aí tem que puxar a fila mas exatamente o dono da TV me ligou mas você processou alguém alguma coisa não eu nunca processei ninguém na minha vida e vou morrer sem processar ninguém quem faz a minha justiça é o senhor eu nunca processei ninguém sofro injustiça calúnia mentira todo dia mas essa glória ninguém vai tirar de mim eu vou viver justificado por Jesus na terra amém sem exercer justiça própria contra ninguém não quero não preciso quem me defende é tão poderoso que eu não preciso erguer minha mão contra ninguém amém pastor obrigado demais pelo papo e como a gente está no começo de ano é acho que merece você falar com quem está em casa assistindo agora no começo de ano ou mais pra frente pra dar um ânimo na pessoa a pessoa pode estar triste pode estar mal fala com essa pessoa faz uma oração pra quem está em casa agora eu queria fazer uma oração vamos lá mais do que porque falar eu já falei demais fazer uma oração a gente fala de oração então eu queria orar minha câmera é aquela ali então eu quero orar com você que está me vendo e ouvindo e te dar a mão eu queria a tua anuência nessa oração vamos lá Senhor Jesus tu estás aqui entre nós conosco tu és Emmanuel Deus conosco e eu te rogo antes de tudo pelo Vilela pela casa dele pela esposinha dele pela família dele pelo paizinho dele que eu já tive o privilégio de conhecer pela mãe dele pelos amigos que estão aqui trabalhando nos servindo nos ajudando que a tua mão seja sobre todos e sobre os milhares e milhares que vão ver e eu quero pedir que tu levantes o ânimo daquele que está cansado sobrecarregado sobrecarregado oprimido desvalido desamado daquele que perdeu totalmente o amor próprio a autoconsideração eu peço que o Espírito Santo opere um milagre pelo poder da palavra que a tua palavra que chama a existência as coisas que não existem chame a existência as coisas lindas e da vida inexistentes na vida desses que desistiram da própria existência faz esse milagre opere essa graça traze libertação mental das cadeias de pensamentos das cadeias psíquicas e espirituais por favor estende a tua mão também sobre aqueles que desistiram de tentarem continuar a viver recobra o ânimo de cada um e dize tu mesmo no coração de cada um não temas crer somente e tu viverás teu filho viverá tua vida acontecerá é o que eu te imploro e eu sei que sou ouvido porque tu disseste quando pedir descrede que recebestes porque assim será convosco em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém estou bem parece que você adivinha o momento que você tem que mandar a mensagem e vamos estreitar mais essa amizade quero te visitar lá também amém e tem algumas coisas que a gente já conversou que eu vou agitar também por favor obrigado demais obrigado Leni valeu Leni você está na fé aí estou na fé estou firme graças a Deus vou lembrar da Insider aí né nosso patrocinador aí a gente está com 12% com link na descrição que é recolhida na tela aproveita para começar o ano com guarda roupa novo o partido está ali também está escondido lá levanta a mão lá está firme na fé no ateísmo é na antifé não mas o dia dele vai chegar ainda o dia dele chega o coração dele já está mais mole já percebeu já está já deu um abraço esses dias aí já deu o bombom para mim de presente sério só que eu tenho tolerância a lactose na realidade quem deu o bombom para ele foi minha namorada tá bom porque você é incapaz de fazer isso você que está em casa dá like nesse vídeo se inscreve no canal torne-se membro para participar de lives como essa e o Leni eu tenho certeza que prestou atenção no papo ele vai dizer o que você tem que escrever nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa escreve aí poderoso caião ah muito bom escreva o poderoso caião é isso aí fiquem com Deus tem um ano maravilhoso um ano cheio de graça cheio de Jesus na tua vida sem preconceito sem sem né aquela coisa ruim sem muralhas sem muralhas se puder ajuda as pessoas pontes e não foços e não paredes e não muros obrigado fiquem com Deus beijo no cotovelo tchau tchau